Ele chegou, ele chegou e o chocalho balançou, Tom Ribeiro chegou. Chocalho deles, canta, canta, canta! Ele chegou e o chocalho balançou, balançou, Tom Ribeiro chegou. Balança, Tom Ribeiro! Eu tô legal! Vamos de boa voz! Na hora do almoço foi no palácio geral. Notícia e diversão. Fofoca pro povão, é tua TV. Levantando a multidão. Na hora do almoço pode vir, pode chegar. Vem, vem, vem. Vem, vem, vem na recorda balançar. Eu vou que vou, que vou, que vou, eu tô legal. Balança! Na hora do almoço foi no palácio geral. Eu tô que tô, tô na melhor. Vem, vem, vem balançando na recorda. Eita nóis! Com licença, madame, com licença, cidadão. Estou chegando na sua casa. Estou no seu carro, estou na cidade, estou na zona rural. Só dá o balanço geral. Começou. É, ó, ó. O que que acontece? Fim de semana começou. Muito bem, muito bem. E o balanço geral já está no ar. Agradecendo o senhor e a senhora pelo carinho da audiência de todos os dias. Meu beijo no coração. Sexta-feira chegou. Pega leve, vai devagar. Que esse seja o melhor final de semana da sua vida. E vamos aos destaques do programa de hoje. Violência, cidade em Néus. Dois homicídios aconteceram na cidade em menos de 10 horas. Violência que não para, que não dá trégua. Destaque na tela. Um dos crimes aconteceu aqui na rua Vitória, localizado no bairro Nossa Senhora da Vitória, na manhã de hoje. O homem, identificado apenas como Cotó, foi morto a facadas. Já já você vai ter todos os detalhes aqui. E mais, policiais civis da Bahia fazem paralisação. Uma das discussões envolve salário e condições de trabalho. Mais um destaque na tela do balanço geral. A manifestação aconteceu durante todo o período da manhã em todo o estado. Aqui em Itabuna, por exemplo, as atividades estavam suspensas durante as primeiras horas da manhã até o meio-dia. Daqui a pouquinho a gente mostra um pouco mais dessa reivindicação aqui na tela do balanço geral. Guerreiros e guerreiras que precisam de mais atenção por parte dos nossos governantes. E veja também, agentes de endemias da Itabuna estão utilizando novo larvicida em formato de comprimido mais eficiente. Vamos a mais um destaque. Pois é, Tom Ribeiro, esse novo larvicida tem mostrado resultados mais eficazes. Afinal de contas, já dá pra ver o que ele faz a partir de duas horas após o uso. E outra coisa, ele é feito de material orgânico. Mas todos os detalhes vocês vão acompanhar daqui a pouco na matéria completa que vai ao ar aqui no balanço geral. A gente espera por você, Tainani Cássio. Olha, tudo isso e muito mais a partir de agora até as duas da tarde no seu balanço geral. Eu não faço o programa sozinho, quero a sua participação também comigo, hein? Nosso aplicativo de WhatsApp já está na tela. Grita de lá que o balanço geral responde de cá. A região inteira, sul, extremo, sul, sudoeste do estado. A partir de agora, você pode fazer o seu vídeo, você manda pra cá. Você pode ligar também pra nossa produção no 2102-2123. Como quiser. Quero a sua participação comigo aqui. Eu não faço o balanço geral sozinho, faço com a sua participação. Já começo assim. Assassino invade casa, entra no quarto e mata o homem que estava dormindo. A história será contada agora pra você com a repórter Camila Moraes, que traz todos os detalhes como aconteceu. Boa tarde, Camila. Oi, boa tarde pra você e pra todos. Conta agora. Olha, essa situação aconteceu. A vítima foi morta, foi assassinada a tiros dentro de casa enquanto dormia. Estava deitado na cama. Foi lá na cidade de Itapebi quando foi surpreendido. A gente tem a identificação dessa vítima. Trata-se do Paulo Sérgio Alves da Silva, de 46 anos. Ele era conhecido como Paulo Pitty. Esse crime aconteceu aí no período da tarde, por volta das 16 horas, lá no bairro Fênix. E, de acordo com as informações da polícia, o assassino teria descido de um carro preto, invadido a casa com uma pistola e passou ainda pela avó da vítima, que estava assistindo televisão. Foi até o cômodo e fez o que fez. Ainda segundo a polícia, um segundo criminoso ficou dentro do veículo, dando aquela cobertura para o comparsa. A vítima trabalhava como motorista de lotação e, há três meses, teria transportado uma pessoa em Itapebi, ali para o distrito de Barrolândia, em Belmonte. E, assim que chegou ao destino, o passageiro foi assassinado. Então, a polícia vai investigar se esses fatos podem ter relação, em relação à motivação desse crime em específico. A polícia já abriu um inquérito também para identificar esse suspeito de autoria em relação ao crime bárbaro, com certeza, que assustou a toda a família, a toda a população de Itapebi. Volto com você. Entenderam aí a narrativa da Camila? Pois é, exatamente isso. Este homem estava no interior da casa, a avó dele estava vendo televisão, o assassino chegou num carro preto, parou o veículo, apoderou-se de uma pistola, de acordo com a polícia, a sétima companhia independente da Polícia Militar, junto com a Polícia Civil de Itapebi, é que estão informando isso aí. De que o assassino chegou em um carro cor preta, desceu do veículo, passou pela vozinha da vítima, foi até o corredor e cometeu o crime. Matou este homem que estava na tela anteriormente. É desse jeito. Os criminosos não estão nem um pouco preocupados se tem testemunha, se tem câmara se chamando, não importa, eles vão até o local e cometem o crime. Não importa se está dentro de casa, se está dormindo, se tem alguém dentro de casa, eles entram mesmo e acabou, exatamente nessa casa que você está vendo. O carro parou nessas imediações, talvez próximo à casa, e os criminosos entraram, passaram pela senhorinha e mataram este homem que aparece na tela. Pergunta o que você deve estar fazendo aí agora. Ô Tom, qual foi a motivação do crime? É isso que a polícia está investigando agora. Vamos aguardar o resultado final e qual foi a principal motivação deste crime ocorrido na cidade de Itapebi. O homem dormia e já se assustou levando os tiros deflagrados pelos criminosos. O trabalho da polícia agora é investigar e elucidar o caso. Balanço geral, informação com precisão na tela. Não sai daí comigo até as duas da tarde, hein? Tem muita coisa para você até as duas horas. Policiais civis de toda a Bahia estão fazendo paralisação como forma de protesto pelo aumento do salário mínimo superior e também como homenagem ao policial civil que foi vítima de latrocínio mês passado na cidade de Feira de Santana. Seja indicações, estamos aí e aguardando uma decisão do governo do estado. Na tela balançar. Quem foi até a polícia civil na manhã desta sexta-feira encontrou serviços paralisados nas unidades de todo o estado. Seu José veio buscar uma guia para a liberação de um veículo em Itabuna após um acidente e precisou adiar o atendimento para o período da tarde, mas entendeu a demanda. Ele mandou avisar para vir pela tarde. Sou bem da manifestação, não conseguiu, mas mais tarde já vai conseguir? A partir de duas da tarde ele falou que vai conseguir. Foi por uma boa causa, né? Foi boa causa. De acordo com os servidores, a paralisação faz parte de uma série de ações programadas até o fim do ano. A pauta da vez foi a regulamentação da lei orgânica da Polícia Civil, que fala sobre a organização da categoria, incluindo reestruturação de carreira. As discussões também envolvem salários e condições de trabalho. Que o governo entenda que nós precisamos que ele regulamente o artigo 46, parágrafo 1º da lei orgânica da Polícia Civil. Isso foi aprovado desde 2009. Temos aí uma omissão legislativa de 12 anos e que o governo até agora não se pronunciou para regulamentar. A partir do momento que se exigiu o nível superior, aumentando a responsabilidade do servidor e a especificidade do serviço, também lá está previsto que deveria se reestruturar as carreiras, pagando assim o salário de nível superior. E é por conta disso também que estamos nesse calendário de mobilizações. Na oportunidade, um sirenaço também foi realizado no Complexo Policial, em homenagem a um investigador morto durante um assalto no final de outubro. Estamos também hoje fazendo essa homenagem ao colega Eliel, morto em combate em Feira de Santana. Também estava apoiando nossa luta. E por conta disso, no combate e do aumento crescente da violência no estado da Bahia, por conta de uma política falida de segurança pública, tivemos mais um colega vítima. Outra assembleia está prevista ainda para esse mês e novas ações devem ser divulgadas pela categoria que segue em movimento. Vamos avaliar depois desse movimento de hoje e em data oportuna ainda esse mês marcaremos uma outra assembleia para que nós possamos reforçar os próximos passos da nossa luta. A gente não pode esquecer que no dia 5 de dezembro nós estaremos fazendo um ato no Farol da Barra com 5.502 cruzes, mostrando o número de mortos que temos aqui na Bahia. E as duas cruzes, na verdade, em homenagem ao investigador Eliel e o policial militar Wesley, que foram vítimas também dessa violência que está sendo perpetrada por toda a Bahia. Bem lembrado pelo Mário aí, Wesley, policial militar, e o Eliel Santana, em Feira de Santana, aquele caso que nós arravávamos aqui, policial que foi morto, em uma ação, no trabalho de investigação, acabou perdendo a vida. Olha o Eliel Santana aí. O Eliel Santana era muito querido, conhecido, excelente investigador da Polícia Civil, que acabou morrendo. Esta paralisação termina agora à tarde, como disse o Mário aí, com muita precisão. Novas paralisações podem acontecer ainda este mês. Recentemente, policiais civis estiveram na governadoria tentando um contato com as autoridades lá em Salvador e não foram recebidos. Muito pelo contrário, reforçaram a segurança com a Polícia Militar em Salvador para inibir a entrada dos policiais que estão no seu direito de reivindicação. É preciso atender. Segurança pública é algo extremamente importante. Mário disse tudo aí, como sempre, né? O Mário, um grande guerreiro, está frente a essa categoria. Posso ver ali vários policiais extremamente experientes, policiais chamados velha guarda, mas que têm uma experiência policial tamanha e que não é fácil. Vasco Concelos ali, um abraço ao Vasco Concelos, ao Rui e a tantos outros policiais civis que a gente sabe do trabalho, da dedicação desses guerreiros e guerreiras, como eu disse agora há pouco, que estão aí dia e outurnamente. Policiais que entram num trabalho de investigação, perdem noites, ficam dias fora de casa, levantando uma situação. Não é fácil. E muitos dos nossos policiais estão morrendo aqui na Bahia. Eu narrei várias mortes de policiais esse ano. Policiais que estavam em combate, combatendo crimes criminosos e acabaram perdendo a vida. Vários casos registrados ainda este ano. E tudo que esses policiais querem é exatamente uma atenção maior por parte das autoridades, exatamente do governador que tem a caneta. É a melhoria na situação do salário. Eu perguntei ao governador quando ele esteve aqui, perguntei, eu falava até com o Mário na época, vou fazer a pergunta ao governador da situação da nossa Polícia Civil na Bahia. O governador respondeu e que estaria resolvendo a situação, mas não avançou na resposta. Essa é a realidade, a prova está aí, esta paralisação. Espero que o governador Rui, que chegou recentemente do exterior, sente com a categoria e chegamos aí a uma solução dessa problemática. Segurança já está complicado com a presença da polícia de outurnamente. Imagine sem a polícia. Uma situação não fica. Precisamos desses homens e mulheres que fazem parte da Polícia Civil da Bahia, especificamente da nossa Sexta Corpim. Aí está o Eliel Santana, que perdeu a vida em Feira de Santana e dentre outros policiais que nós estamos perdendo da Bahia. Justa essa convocação aí. Vamos estar acompanhando passo a passo essa movimentação dos nossos guerreiros, policiais civis, cidade da Itabuna também. Grande abraço a todos aí. Obrigado pela audiência de todos os dias. Policiais que chegaram às sete horas da manhã e no plantão só saem amanhã, às sete da matina. E aí você chega lá, registra uma queixa, isso é distribuído para as respectivas delegacias. A partir daí começa o trabalho deles e delas, que é o trabalho de investigação. A inteligência policial, que requer tempo, dedicação. Policiais que se abstêm dos seus familiares para solucionar esse ou aquele crime. Não é fácil a vida de um policial nesse país. E a nossa polícia ganha muito mal, essa é a realidade. Ganha muito mal para estar na mira do tiro do vagabundo, do marginal, que está muito bem equipado e o policial vai para o combate e às vezes acaba perdendo a vida. A troco de quê? De proteger a sociedade, a malha da sociedade. Protegendo a mim, a você que acompanha. Mas quando chega no final do mês, quando vai olhar a conta bancária, pelo amor de Deus, não suprir, não paga as suas contas. E esses policiais que por muitas vezes têm que fazer alguns trabalhos extras de segurança, o que pela lei eles não podem fazer e ficam coagidos. Família não pode morar em qualquer lugar, essa é a realidade. Policial tem que morar bem, tem que ganhar bem. Essa discussão dos nossos políticos em Brasília, dos nossos deputados em Salvador, na Assembleia Legislativa, tem que voltar inteiramente para essa convocação, para esse protocolo aí que eles estão fazendo hoje, para que atendam à necessidade da nossa polícia civil. Quando eu falo da polícia civil, não desmereço os nossos policiais militares também, a cor-irmã polícia militar, que precisa também de melhoria de salários, de condições de trabalho. Eu disse ao governador aqui na entrevista, governador, o senhor fez algumas reformas em prepostos da polícia militar em algumas cidades do interior da Bahia, parabéns, é louvável. Mas tem delegacias aqui no interior que a situação está complicada. Disse ao governador aqui na entrevista, uma pena que eu não estou com esse material aqui para fazer a reprise. Mas eu disse ao governador na época, tem delegacias que são insalubres. Delegado que plantamos em duas, três delegacias. Tem delegado que está de plantão hoje, amanhã ele vai estar em outra cidade aqui do interior. E por aí vai. Isso, o policial não tem o computador que trava, a internet que é ruim, o local é insalubre. Quantos casos a gente mostra aqui, lembra o caso de Ilhéus, por exemplo, lá do complexo de segurança pública da polícia civil na cidade de Ilhéus? Paredes úmidas, insalubres. Mostrávamos isso aqui durante um bom tempo. Reforma geral prometida que nunca aconteceu como deveria. E assim vão as demandas. Hoje é uma, amanhã é outra. Os problemas vão se acumulando e ninguém resolve o problema dos nossos policiais que estão aí para resolver os nossos problemas. É incrível, né? Eles avocam problemas da sociedade, mas os seus problemas não são resolvidos. A começar pelo baixo salário, pela assistência que deveria ter e que não tem, como deveria. Quantas famílias de policiais estão agora chorando a perda de um pai, de um esposo, de um filho, do neto? Quantos? Quantos estão chorando agora? A gente está fazendo menção aqui do Elhéu e de Wesley, mas tem tantos outros policiais que perderam a vida exatamente na linha de combate. Governador, por gentileza, vamos atender a essa reivindicação. É mais que necessária. Quando se chega à campanha política, o que a gente vê no Brasil inteiro são políticos dizendo que precisamos investir mais em segurança pública, precisamos dar mais assistência aos nossos policiais, a polícia ganha mal, significa que eles sabem. Quando assumem o poder, eles esquecem dessas convocações, dessas solicitações, dessas reivindicações dos nossos policiais em toda a Bahia. Está dito aí. Estamos juntos, viu, categoria? Temos um carinho e respeito muito grande pelos nossos policiais, pelos nossos delegados, escrivães de polícia e por aí vai, que estão sempre de prontidão para atender. Hoje, inclusive, é o dia do escrivão de polícia civil, né? Um abraço aos nossos. Escrivão de polícia. A gente faz polícia civil, polícia federal. É escrivão. Hoje é o dia do escrivão de polícia. Um abraço aí aos nossos. Não é fácil, viu? O concurso também é estranho. O trabalho que eles passam na academia, toda a exigência na academia é tamanha. Há uma exigência tamanha do escrivão, do investigador, da figura do delegado. Ah, não é fácil, viu? Desde do psicológico ao físico e ao conhecimento. Há uma dedicação, gente. É um sacerdócio isso aí. Imagina você estar aí, daqui a pouco está tudo tranquilo, de repente a pipoca come, né? O vento sopra, o barraco desaba e quem é que entra para proteger a malha da sociedade? É a polícia. São esses policiais que vocês estão vendo na tela aí. São eles, como eu disse agora, que avocam o meu problema ou o seu problema para nos defender, afastar a bandidagem, evitar que o bandido continue cometendo o crime e colocando a vida deles em risco. Aí quando eles dão um grito lá, eles dizem assim, olha, eu preciso de um salário melhor, de uma atenção maior. Tem que chamar a atenção, tem que fazer paralisação para poder chamar a atenção das autoridades. Acho que não haveria necessidade para tal se os nossos governantes estivessem com o olhar voltado verdadeiramente para a segurança pública no nosso estado. Meio dia e onze. Mudando de assunto, Silmara Souza chega ao vivo para trazer as últimas informações. Associações Policiais de Itabuna e região teve um acidente, Silmara, hoje com a viatura da polícia. Aonde aconteceu e como aconteceu? Boa tarde. Pois é, Vitor Ribeiro, centro da cidade de Itabuna e esse veículo, inclusive, que está aqui agora ainda, né, no pátio aqui da Polícia Civil, teria sido esse veículo envolvido neste acidente com a viatura. Ainda bem que nem tanto as pessoas que estavam no veículo como também o pessoal que estava na viatura, nenhum deles acabou ficando machucado. A gente começou a buscar algumas informações ainda com relação a este acidente, mas é claro que a ocorrência ainda sendo feita neste momento e o carro, né, o veículo que foi retirado do local, inclusive, agora nesse momento já, nesse carro guincho, mas só lembrando, só lembrando mesmo que os danos, apenas materiais, não tivemos nenhuma pessoa lesionada com relação a este acidente. Esse fato aconteceu já no finalzinho da manhã aqui na cidade de Itabuna e, é claro, todo o material sendo apresentado aqui no plantão da Polícia Civil, inclusive lá dentro, né, a pessoa que estava conduzindo o veículo também já está aguardando para poder ser ouvido com relação a essa situação. Agora há pouco a gente acompanhava o pessoal da viatura já deixando aqui o plantão da Polícia Civil, só lembrando que foi uma viatura da Polícia Militar que estava, inclusive, realizando algumas rondas aqui na área central da cidade. E ainda, Tom Ribeiro, com relação ao fato que você estava abordando agora há pouco, né, desse sirenaço, terminou agora há pouco, viu? Meio dia, inclusive, terminando o sirenaço aqui no plantão da Polícia Civil, quando os policiais fizeram aí o último sirenaço deste dia, como você mesmo já citou, toda a situação que é que estaria motivando, acabaram dispersando, mas lembrando que outras situações ainda podem acontecer para fazer lembrar essa questão deste crime, infelizmente, que acabou tirando a vida aí de um policial civil lá em Feira de Santana. Então terminou agora há pouco, hoje, inclusive, a Camila fez a reportagem e estará sendo exibida também aí no Balanço Geral. E a movimentação, Tom Ribeiro, hoje, no bairro São Caetano foi intensa, viu? Logo pela manhã, o pessoal da Polícia Civil esteve no bairro São Caetano, estariam realizando ali uma situação, um mandado realmente de busca e apreensão que estava acontecendo naquela localidade. As pessoas imaginavam se tratar de uma operação, não era, mas a polícia acabou não encontrando o indivíduo. E ainda com relação ao bairro São Caetano, estivemos lá agora há pouco, porque é informação de um assalto, né, em uma clínica odontológica, mas não teria acontecido da forma que passaram, enviaram essa informação para a Polícia Militar, de fato que a polícia tem informação que uma vítima acabou perdendo um aparelho celular para um dos bandidos. Inclusive, o pessoal da Polícia Militar, o pessoal do CETO, inclusive, esteve no local, já saiu, já começou a realizar rondas diante das características que foram apresentadas aí pela vítima com relação a este indivíduo que teria atuado na área do bairro São Caetano. E a gente se recorda aí que, infelizmente, uma área central da cidade, São Caetano, quando a informação é que esse indivíduo teria entrado nesta clínica e levado um aparelho celular. Aqui na delegacia, as pessoas ainda não compareceram para prestar queixa. A Polícia Militar já esteve no local por duas vezes, inclusive, o pessoal do CETO também. A gente esteve no local agora há pouco, mas as pessoas não passam informações se realmente teria acontecido da forma como acabaram relatando. Mas, de fato, uma pessoa acabou sim perdendo o celular e a gente vem percebendo que é uma situação que é preocupante, então, quando se trata de assaltos a estabelecimentos. Mas a informação no momento é essa. E aqui, na delegacia, aguardando que esta vítima possa comparecer para prestar queixa. Passou as características com relação ao indivíduo que teria levado o seu telefone, então. E agora, a polícia, inclusive, já passou por duas vezes naquela mesma área. A menina deu as características de como o homem estava vestido, a polícia buscando. E é claro que a gente vai estar aqui atento, Tom Ribeiro. Acontecendo a prisão, ou mesmo outras vítimas vindo aqui à delegacia, a gente vai trazer com mais detalhes. Mas só lembrando que, com relação à informação de um assalto que estaria acontecendo na área do São Caetano, onde teria até feito pessoas ali trancadas às vítimas, a informação, neste momento, cai por terra, porque o que se tem mesmo, de fato, é que uma pessoa teria perdido o aparelho celular e é ela que está sendo aguardada aqui no plantão da Polícia Civil para poder prestar queixa com relação a este fato. E a gente não aguarda, viu, Tom? Porque se tiver alguma informação com relação à prisão do indivíduo, a gente vai trazer os detalhes para você. E só para fechar minha primeira participação, Tom Ribeiro dizendo que avançou bastante a investigação com relação ao homicídio registrado em Itabuna na noite da última quarta-feira, viu? Avançou bastante. A polícia agora tem uma outra linha também de investigação. Pessoas já começaram a ser ouvidas na manhã de hoje, inclusive. Peças que podem ser chaves aí para fechar realmente esse inquérito com relação a este crime, quarta-feira à noite, naquela área ali, Juca Leão praticamente e também em direção ao bairro Mangabinha, aqui na cidade de Itabuna, quando inclusive o veículo se encontra ali ainda, né, Xuxa? O veículo inclusive com diversos tiros, já que a Camila ontem trouxe a reportagem, né? Tom, com muita precisão, claro. Mas o trabalho de investigação começou logo de imediato e nós já poderíamos ter novidades, mas bem novidades mesmo, porque eu digo para você, Tom Ribeiro, avançou bastante a questão da investigação com relação a este assassinato, onde teve o Afonso assassinado e também o Eric, que acabou recebendo um tiro na mão na noite de quarta-feira aqui na cidade de Itabuna. A gente percebe, né, o estado realmente do veículo, viu? Como as pessoas relataram cerca de quase 30 tiros, né, 15, né, poderiam ter atingido aí a vítima e o estado realmente do veículo já se imagina realmente como a vítima pode ter ficado nesta situação quando os atiradores, o atirador acabou saindo do carro e executando o Afonso e atirando também outra pessoa que acabou sendo encaminhada até o hospital de base. Tom Ribeiro. A outra vítima encaminhada ao hospital de base, eu não sei se você tem essa informação, já foi ouvida aí da delegacia? E se foi ouvida, o que é que ela disse na oitiva? Você teve essa informação? Então, tenho sim, Tom Ribeiro. Com relação à oitiva, né, do Eric Vinícius, a gente não vai poder trazer muitos detalhes, né, porque é uma peça-chave também dessa investigação, mas o Eric confirmou sim que estaria com a vítima, inclusive com o Afonso, estaria desde o final de semana, que eram amigos há muito tempo, já foi ouvido inclusive duas vezes, logo após ter sido liberado, né, do hospital de base, já esteve aqui na delegacia, continua sendo ouvido, até porque muitas as informações que podem fechar com relação a este crime, passam aí, né, por tudo aquilo que ele viu e viveu naquela noite. E é claro que, como eu volto a falar para você, ele será ouvido mais uma vez na próxima semana, mas além do Eric, uma outra pessoa também foi ouvida hoje, aqui na delegacia, aqui na delegacia de homicídios, inclusive foi ouvida, e que pode também estar trazendo uma outra linha de investigação com relação a este crime. Então, o Eric já foi ouvido sim, foi liberado naquele mesmo dia, né, no outro dia, inclusive, sendo ouvido, ouvido mais uma vez ontem, e na próxima semana, será ouvido mais uma vez pela equipe da delegacia de homicídios e proteção à pessoa, aqui na cidade de Itabuna, Tom Ribeiro. É, está aí na tela as imagens do veículo, do caso que nós narrávamos aqui ontem, uma reportagem feita pela Camila Moraes, que foi até o local onde o crime aconteceu, os tiros deflagrados, imagens anteriores de câmara de segurança, mostra exatamente o momento em que esse veículo vai chegando, um outro veículo já estaria possivelmente numa guarda, é o que se acredita, e aí os tiros foram deflagrados. A vítima acredita-se que já baleada, acabou chocando-se contra a parede. Claro que no depoimento da outra vítima, que foi levada para o hospital, deve ter dito detalhes para a polícia, né, por que estava no carro, o que foi discutido, o que teria dito a vítima antes de ter morrido, se a vítima, esse rapaz aí, que foi a vítima fatal, já baleado, ele tentou sair do local e quando colidiu contra uma parede. Todos esses detalhes são ditos no depoimento da oitiva. E a polícia, claro, tem que manter isso em absoluto singilo, para não atrapalhar as investigações. Esse é um trabalho normal da polícia e tem que ser assim, né, e tem que ser assim. A imprensa não pode ter todos os acessos exatamente para evitar, até atrapalha às vezes, a gente às vezes até atrapalha a investigação quando divulga alguns pontos. Então você está vendo aí o que eu disse anteriormente. A Câmara de Segurança mostra exatamente o momento em que aquele veículo é branco ali. Você pode ver que a luz está ligada, a luz de freio, né, a luz de freio ligada, acesa. Ali a vítima já está agonizando, certamente já está agonizando. E veja que o atirador saiu do carro da frente e veio para confirmar se a vítima estava de fato morre e daí ela vai embora. É desse jeito que a gente acontece de todas as formas. Vida pregressa da vítima, papel da polícia investigar e trazer todos os detalhes. A polícia já disse, ontem, inclusive, na reportagem da Camila Moraes, ela trazia todos os detalhes desse caso aí, né. A Camila trazia os detalhes, o que disse o doutor Miguel Cicerelli, que está à frente das investigações da delegacia de proteção, delegacia de homicídio e proteção à pessoa. O delegado já tem em mãos a vida pregressa da vítima. Narrativa feita aqui ontem, olha lá. Observe que a vítima, ele entendeu que o carro da frente estaria alguém, o atirador. E aí ele arrasta o carro e já baleado, certamente, bateu contra o muro daquela casa lá na frente e o atirador sai em seguida. Investigação, depoimento da vítima que foi hospitalizada, tudo isso importante para a conclusão do inquérito policial. O delegado titular da DHPP, doutor Miguel Cicerelli, já está com todo o material em mãos, daqui a pouco, acho que em menos de 30 dias, já remete esse inquérito ao Ministério Público, né. Porque peça-chave na investigação a vítima que foi hospitalizada. O depoimento dele é extremamente importante com toda essa narrativa. Além da vida pregressa que a vítima tinha, que a polícia já tinha conhecimento. Então, depoimento, oitiva, vida pregressa da vítima, tudo isso junto ao relatório do inquérito policial, já já fecha tudo em caminho ao Ministério Público. Meio-dia e 22. Daqui a pouco, em menos de 10 horas, dois homicídios na cidade de Leos. Violência que não para, hein. Nossa equipe esteve na cidade de Leos, daqui a pouco a Erika vai trazer essas reportagens aí. Nas primeiras horas da manhã de hoje, um homem apelidado de Cotó, ele foi assassinado em via pública no bairro nosso, em Sra. da Vitória, na zona sul de Leos. O outro assassinato aconteceu no Nelson Costa. Daqui a pouco, vamos trazer todos os detalhes, onde acontece o fato, a nossa equipe está sempre presente e vamos trazer aí para você. Menos de 10 horas, hein. Narrei aí crimes ontem aqui no programa da cidade de Leos e mais crimes ocorrendo por lá. Delegado titular da DHPP da cidade de Leos já está com a equipe nas ruas da cidade. Olha essa imagem, a vítima com a tornozeleira eletrônica. É. Tornozeleira eletrônica. Olha lá, está a vítima aí, ó. É o que que é aí, né? O jovem, né? Com a tornozeleira eletrônica. E se está com a tornozeleira eletrônica, é porque responde, eu respondia na justiça. Estava em liberdade condicional, usando tornozeleira. E aí foi, obviamente, que abatido pelo autor do crime. É assim que acontece no Brasil inteiro. Outro dia, eu estava vendo um vídeo aí, meu caro João, nas redes sociais, você viu, Jaguarida? Garotas que estavam postando vídeos nas redes sociais, valorizando e achando bonito rapazes que usam tornozeleiras eletrônica. Mas que loucura! Ah, é lindo, é maravilhoso. Vocês acreditam num negócio desse, né? Pois é, outro dia eu vi um vídeo desse aí, a nível nacional, um monte de garotas dizendo que elas se apaixonam com facilidade quando vê um homem com a tornozeleira eletrônica. Deus é mais. Está repreendido no nome de Jesus. Vai pra lá. Olha o final aí do que acontece. Já já reportagem pra você aqui na tela, hein? Meio dia 24, participa comigo do Balanço, grita de lá que o Balanço Geral responde de cá. Muito obrigado à família baiana pelo carinho da audiência de todos os dias. Meu querido interior, sul, extremo, sul e sudoeste do estado. Falando ainda de Néus, dois acusados de terem cometido um assalto foram presos no bairro Nelson Costa, zona sul de Néus. Eu continuo lá, hein? Pouco tempo depois da ação criminosa. Quem vem com todos os detalhes é o repórter Renato Santiago. Olá, Renato. Muito boa tarde pra você. Direto de Néus. Com certeza, Tom. Boa tarde pra você também. Uma ótima tarde a todos que acompanham o programa Balanço Geral do Sul, extremo sul, sudoeste do estado. A gente fica feliz quando a gente vem trazendo então essa notícia de trabalho com êxito da polícia militar. Sim, com certeza, Tom Ribeiro. Esse fato aconteceu no bairro Nelson Costa, na zona sul aqui da cidade de Ilhéus, de acordo com a informação passada pela polícia. Uma senhora estava indo para casa e poucos metros antes de chegar em casa, ela foi abordada por dois homens. Anunciaram o assalto e levaram todos os pertences desta vítima. E fugiram. A mulher, ela não foi pra casa chorar. O que foi que ela fez? Ela foi em busca da polícia militar, de uma viatura que estava na redondeza da 69, 79, Companhia Independente de Polícia Militar. O que foi que aconteceu? Os policiais foram em busca com as informações passadas pela vítima desses suspeitos e fizeram toda a dirigência à ronda naquela localidade. E quando os policiais chegaram na rua Bem-me-quer, olha só o que aconteceu, os policiais encontraram os suspeitos. Tudo levou a polícia chegar até eles porque de longe a polícia a avistou. Mas quando os suspeitos também avistaram a viatura, ficaram nervosos. Olha, isso é automático, Tom Ribeiro. Realmente, os homens ficaram sem saber o que fazer. É claro que com as características, o estereótipo passado pela vítima, a polícia, com o olhar treinado, é claro, sempre atenta, observou e falou vamos lá e foi isso que aconteceu. No momento da abordagem, foi certeiro. Os pertences das vítimas estavam de posse desses dois homens. Também uma arma falsa, um simulacro de pistola calibre 380, também foi encontrado com esses homens. Os pertences da vítima, o fruto do roubo, também a arma falsa, o simulacro, todo o material foi trazido aqui para a delegacia da 7ª Corpim e os dois suspeitos também, claro, foram encaminhados aqui e estão à disposição da polícia aqui neste momento. É a polícia militar trabalhando, combatendo a violência, a criminalidade, agindo com rapidez, isso é muito bom. Mas, olha só o que aconteceu. A senhora, de pronto, foi então avisar a polícia e a polícia sempre atenta, trabalhando junto com a sociedade. Esse foi o resultado. Um outro fato que também aconteceu ontem à noite, olha só que coisa, é lamentável, né, Tom? Um trabalhador chegou do seu trabalho, é claro, cansado, exausto, por volta das 20 horas lá no bairro do Malhado. Ele estacionou o carro dele em frente à casa, como ele sempre faz. Quando ele estava já dormindo, às 4 horas da madrugada, ele ouviu um barulho estranho que chamou a atenção, fez ele despertar e quando ele abriu a porta para ver Tom Ribeiro, cadê o carro? O carro tinha sido levado pelos criminosos e infelizmente acabou sendo furtado. Um veículo Fiat Uno foi furtado, ele veio aqui prestar, fazer o boletim de ocorrência desse furto que aconteceu, desse trabalhador lamentável, triste, realmente ele trabalha, precisa do carro para poder trabalhar, infelizmente. E olha só, ele mora já na rua onde existe a sede da justiça do trabalho, lá no bairro do Malhado, mas os criminosos não se intimidaram, na calada da madrugada o crime aconteceu. Então se de repente alguém, pode aparecer, eu acho que já está aparecendo aí a foto desse veículo na tela, se alguém viu esse carro, por favor, entra em contato com a polícia, discando 190, avisando a polícia, se você de repente viu esse carro em alguma localidade aqui em Leos, em Itabuna, na região, tá certo? Um outro fato que aconteceu agora de manhã, inusitado, Torre Ribeiro, olha só, estava conversando com a gente aqui, o conduzido chegou a poucas horas aqui na sétima corpinha de Leos, ele está sendo indiciado aqui pela polícia, por quê? A acusação que está sobre ele é de que ele foi até o posto de combustível que fica próximo ao bairro do Banco da Vitória abastecer, ele falou assim, olha, completa aí, deu mais ou menos cerca de 400 reais na hora de pagar, quem disse que ele pagou, Torre Ribeiro? Ligou o veículo, acionou o veículo e fugiu, meu amigo, mas aí os frentistas, o gerente do posto acionou rapidamente a polícia, os policiais militares começaram a fazer a ronda no local e conseguiram localizar esse suspeito, foi trazido aqui e está nesse momento prestando esclarecimento, olha só que coisa, completa aí, abasteceu na hora de pagar, se mandou, mas não foi muito longe, está aqui agora e com certeza as medidas cabíveis estão sendo tomadas, é a polícia militar, a polícia civil trabalhando, combatendo a violência, a criminalidade, essas foram as informações de momento, é com você, Torre Ribeiro. Obrigado, Renato, veja só, cadê o veículo, coloca o veículo na tela aí, por gentileza, o cidadão está com o carro parado na porta de casa, tem o carro, que é o instrumento de trabalho dele, de repente, o sinal aí, o alarme, perdão, dispara, desse veículo, que você vê aí, o cidadão, quando se assusta, que vai ver, o bandido acabou levando o carro, é assim que acontece, você para o carro na porta de casa, você não tem mais segurança, porta de casa, no trânsito, em qualquer lugar, tem que estar nas mãos de Deus e no seguro, porque se não tiver o carro no seguro, o bandido leva, acabou, hoje você tem que estar com o carro no seguro, e é toda uma burocracia também, se leva o seu carro, o carro está no seguro, e tem que ser a burocracia, porque também tem quadrilhas querendo aplicar no seguro, olha, esse é o país que a gente vive, mas enfim, você adquire um patrimônio desse aí, que é caro, porque o carro não é só você comprar, você tem que manter o veículo, tem manutenção, tem combustível, tem uma série de outras coisas, que influenciam, e você tem que manter o veículo, gasta e veste, no mínimo, o veículo é um instrumento de trabalho do cidadão, não tem a dúvida disso, e aí o bandido chega e leva o carro, e se leva o veículo, é porque já tem um intrujão maldito, ou para depenar o carro, eu estava vendo a imagem ontem ao vivo, aqui na Record, o BAT, direto de São Paulo ontem, do programa, do Cidade Alerta Combate, lá em São Paulo, criminosos que roubaram o carro, e estavam depenando o carro, às margens de um córrego, na zona leste de São Paulo, e aí o helicóptero da Record filmava, naquele momento, aliás, acho que não foi só o helicóptero da Record, tinha outras emissoras de TV também no local, sejamos justos, aí o que é que acontece, mas com a imagem aqui, não é que mostrava o Cidade Alerta ontem, os bandidos saíram correndo, meu caro João, eles estavam depenando o carro, quando o helicóptero da Record filmava, e os bandidos saíam correndo, dois bandidos, que haviam roubado um carro, no Cidade de São Paulo, levaram para as margens, de um córrego, e estavam depenando o veículo, e o interessante, é que um dos bandidos, olha para o helicóptero, e sai dando risada, é aquela história, se eu for preso, daqui a pouco eu sou liberado, se eu for preso, eu tenho café da manhã, almoço e janta, e daqui a pouco, estou com a tornozeleira eletrônica, e vou estar passeando por aí, aí é a culpa de quem então? Do sistema, meu caro Raimundo, essa é a culpa do sistema, que não resolve nada, segurança pública nesse país, é só conversa, 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 na prática não funciona, não funciona tanto, que a nossa polícia civil, fez hoje um alerta, uma paralisação, para chamar a atenção, dos nossos políticos, aí chegando, ano que vem, você vai ver, salvadores da pátria, e olha, não vamos resolver, é preciso liberar milhões, para a segurança pública, eu vou fazer acontecer, na prática, é isso que você está vendo aí, a polícia tem que gritar, para ver se é atendida, se é ouvida, se fosse um país sério, não haveria necessidade para tal, nossos policiais, estariam ganhando muito bem, e sendo respeitados, como deveriam, violência em réus, dois homicídios, aconteceram, em menos de 10 horas, você vai acompanhar, a reportagem, da Érica de Sagora, meio dia e 33, Fábio, na tela, foram duas mortes, em menos de 24 horas, registradas, nos bairros, Nelson Costa, e no Nossa Senhora da Vitória, os dois localizados, na zona sul, de Ilhéus, O primeiro homicídio, aconteceu às 23 horas, na rua Nova Ipanema, localizada, aqui no bairro Nelson Costa, a vítima, felvejada, com vários disparos, de armas de fogo, caiu na calçada, e morreu ainda no local, já na manhã de hoje, aqui na rua Vitória, também conhecida, como Rua da Palha, no bairro Nossa Senhora da Vitória, um homem, identificado apenas, como Cotó, foi morto, a facadas, o núcleo de homicídios, da Sétima Corpim, já começou a investigar, os dois crimes, A vítima do Nelson Costa, foi Giovanni Romão dos Santos, ele estava com tornozeleira eletrônica, e tinha saído, a menos de uma semana, do presídio de Itabuna, o outro homem, que depois a polícia, identificou como Reginaldo Nunes, era alcoólatra, e usuário de drogas, os corpos, foram levados, para o departamento, de polícia técnica, de Ilhéus, nos locais do crime, ninguém quis falar, sobre o assunto, mas de acordo, com a polícia civil, uma ex-companheira de Giovanni, disse que ele era envolvido, com tráfico de drogas, roubos, e furtos, os dois bairros, ficam próximos, e a segurança, é feita, pela 69ª Companhia Independente, da Polícia Militar, que já intensificou, a fiscalização, para evitar, que outros crimes, ocorram, pois é, a polícia, está aí, para combater o crime, e a criminalidade, especificamente, a polícia militar, que faz o trabalho, ostensivo, a polícia judiciária, a polícia civil, é o trabalho, de investigação, em menos de 10 horas, dois homicídios, está feita, está feita, a tornozeleira, o alarme, era exatamente, margens do cachoeira, é desse jeito, que acontece, aí vem as prerrogativas, da lei, e nem o delegado, nem o promotor, nem o juiz, estão acima da lei, eles têm que fazer, cumprir, às vezes as pessoas, criticam, o Ministério Público, e o Judiciário, como se eles, fossem os criadores, das leis, mas não são, eles cumprem, apenas a lei, o que diz a lei, claro, que eu ainda defendo, os argumentos, é preciso, analisar, cada situação, e nessa, nessa linha, de análise, e de interpretação, os senhores promotores, e os senhores juízes, sabem fazer isso, muito bem, não é, às vezes, o indivíduo, é extremamente perigoso, mesmo sabendo, que ele pode ter, algumas liberdades, existe, algumas coisas, que podem implicar, na soltura dele, até com a utilização, da tornozeleira, porque oferece, risco à sociedade, então tem algumas coisas, que precisa ser analisada, o indivíduo, contumaz, tráfico de drogas, homicídios, já tem o histórico, a vida pregressa, então tem juízes, que analisam, todos os detalhes, todos esses detalhes, dizem, olha, mantém o acusado preso, a outro, já acham, liberar, isso vai da interpretação, de cada autoridade, mas quando esses cabras, são liberados, geram mais violência, para a sociedade, a gente sabe disso, ah, mas existem outras formas, e tal, quais são outras, educação, será que existe mesmo, ou nós estamos aqui, apenas na verborragia, apenas em palavras, que na praticidade mesmo, que a gente vê todos os dias, é o crime aumentando, 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 pessoas estão perdendo a vida, e a polícia, não consegue dar conta, de tanto crime, de tanta criminalidade, bandidos, que estão usando armas, poderosíssimas, armas, que não são usadas, pela polícia, mas os bandidos, têm, e como é que chegam, essas armas, em mãos desses bandidos, as autoridades, especialmente, os políticos, que criam as leis, eles sabem, perfeitamente, por onde vem, as fortes chuvas, que caíram sobre Itabuna, nessa quinta-feira, provocaram, alagamentos, em vários pontos, da cidade, de acordo, com a defesa civil, do município, o volume de chuvas, registrado, foi de 42 milímetros, com alerta laranja, emitido, pelo, pelo, IMET, que é o Instituto Nacional, de Meteorologia, permanece, até o fim de semana, você vai acompanhar, a reportagem da tela, balança, A forte chuva, que caiu em Itabuna, na quinta-feira, provocou, alagamentos, em diversos pontos, da cidade, e trouxe, transtornos, para moradores, na rua 5, no parque, Boa Vista, com a chuva, a rua, sem pavimentação, ficou, ainda mais, intransitável, no centro comercial, da cidade, comerciantes, ficaram prejudicados, pois o local, ficou completamente, alagado, impedindo, o acesso, de clientes, na rua Santa Maria, no bairro, Califórnia, o cascalho, e o lixo, descartado, se misturavam com a lama. Na rua Paraíba, no Jardim Vitória, outro alagamento, em toda a extensão, do bairro, o que dificultou, a passagem, dos veículos. No canal, do final de linha, do bairro, Califórnia, moradores, ficaram receosos, de transbordar, pois ficou cheio, durante todo o dia. Os moradores, da rua C, no Vale do Sol, também enviaram vídeo, para a nossa produção, mostrando, a situação da área. E quem aguardava, atendimento, na unidade básica, de saúde, da rua de Palha, também passou por transtornos, com a água escorrendo do teto. E os problemas provocados, pelas fortes chuvas, na cidade, não pararam por aí. Na rua Betânia, bairro Vila Nália, a água, mais uma vez, tentou invadir, a casa de Noélia, o que fez com que ficasse um bom tempo, na porta da residência, com a vassoura, empurrando, até que escoasse. Já tem um ano, que eu moro aqui, e sempre é isso, toda chuva que dá, a gente fica nesse sufoco, de tentar tirar a água, muitas horas, a água fica escorrendo, esse dia mesmo, estava chovendo, quando eu cheguei aqui, a água estava entrando na minha casa, e a gente ficou desesperada. A minha vizinha, também, que tem criancinha pequena, todos nós, vivemos no sufoco aqui. Já perdeu móveis aqui no local, por conta disso? Como é que a situação, cada vez que chove? Eu não cheguei a perder móveis ainda, não, porque quando começa a chover, eu fico naquele desespero, puxando a água para lá. Segundo a cozinheira, com a previsão de mais chuva caindo, já fica alerta, e sem conseguir dormir, por medo de ter a casa invadida. A única solução, é sair do local. A moradora afirma, que desde a pavimentação, feita pela prefeitura, no ano passado, a situação piorou. É uma rua muito boa, sossegada, mas porém, quando chove, a gente não tem sossego, praticamente de noite, não pode dormir. Por exemplo, aquela chuva que deu de noite, meia-noite, a gente que entrou, a água já estava entrando dentro de casa, a gente estava tudo desesperado. E foi obrigado, a gente mancou o dia, puxando água, tirando água, para poder não acabar com os móveis da gente, né? É tão difícil da gente encontrar hoje, a gente conseguir, para a gente ver destruir as coisas da gente assim. Então, por isso, que por conta, os que não aguentam, estão saindo. Com a pavimentação que foi feita aqui na rua, você acredita que piorou para vocês, que a água acaba entrando com mais força na casa de vocês? Com mais força, sim, com certeza. Piorou muito mais, muito mais mesmo. A situação, cada dia passa, está ficando pior, entendeu? E se não fazer nada, pior vai ficar ainda. Carol também vive transtornos com as fortes chuvas na localidade. Morando na rua Betânia, há 23 anos, convive com a situação há muito tempo. A supervisora de telemarketing já perdeu móveis e animais em período chuvoso. E com a situação ficando ainda mais grave, acho que cada chuva forte, o receio da moradora é desabamento ou deslizamento no local. Perdi móveis, perdi animais, porque na hora da chuva ela vem muito forte e a gente não consegue colocar nada do alto e nem salvar, né? O encontro das águas das ruas de cima ficou aqui na nossa rua. E aí, acaba danificando as áreas em cima. Como a gente mora na rua abaixo, as casas de cima podem vir a desmoronar no fundo das nossas casas. Para a cidade, o Instituto Nacional de Meteorologia, UIMET, emitiu alerta laranja. De acordo com a Defesa Civil, foram muitos chamados para vistorias em imóveis comprometidos. Foram feitos isolamentos e interdições em locais de risco. Pois é, esse mara já está ao vivo aí. Vai conversar com o meteorologista Mozá de Araújo Salvador, doutora na área, para falar sobre as mudanças climáticas na nossa região. Esposo da minha querida Zemi, cunhado da professora Selma e gerro da professora Cleonice. Pois não, fica à vontade, Silmara. Pois é, Tonho, ele falou que você o localiza toda vez que ele está de férias e agora ele entendeu o porquê. Pois é, Tonho Ribeiro, estamos sim com o meteorologista e ele vai explicar para a gente com relação a essa mudança de tempo que a gente vem acompanhando. Mas disso, de imediato, logo, para poder trazer informação para a população Itabuna. Vai continuar chovendo nos próximos dias aqui na cidade. Boa tarde, Mozá. Boa tarde. Sim, a resposta é sim. O sistema que está causando essas chuvas desses últimos dias, ele ainda persiste pelo menos até o final de semana. Então, deve a região cacaueira e localidades próximas deve ainda ficar com esse tempo nublado e com risco de pancada de chuva ao longo desses dias. O que está acontecendo para que a gente pudesse ter realmente essa mudança com relação à temperatura em nossa região? A gente percebe na capital baiana, inclusive, quantos raios? Mais de 480 em apenas três horas. Pois é, existe um sistema que é chamado Zona de Convergência do Atlântico Sul, é um nomezinho estranho, mas é um fenômeno comum que ocorre principalmente no sudeste do Brasil durante esse período, final da primavera, início do verão. Algumas vezes, esse sistema avança mais um pouco e vai mais para o norte e atinge aqui a Bahia. Dessa vez, aconteceu, não é a primeira, ela é recorrente. E quando esse fenômeno acontece, ele persiste por alguns dias, entre 4 e 10 dias, varia um pouco, mas pelo menos 4 ou 5 dias é o tempo mínimo dele de persistência. E ele traz o pacote completo. É chuva, raio, vento. Então, as regiões que estão sob esse sistema estão em alerta laranja e alerta vermelho pelo Instituto Nacional de Meteorologia. Tá bom, obrigada, viu, Moza, pelas informações. Está, então, o Torribeiro alertando a população com relação à situação das chuvas na região. Volto com você. Tá bom, obrigado, Mozaí, Araújo, Salvador, doutor em meteorologia, direto de Brasília. Embora em Brasília, está de férias, viu, Itabuna, e a gente localiza rapidinho. Tia Selma, um beijo, obrigado, professora Cleonice, obrigado aí. Pastor Edinho, um beijo para o senhor também. Fala aí, Pastor Edinho, esse é o momento de paz, momento de fé, momento de reflexão. Pastor Adalto Camino, meu amigo, também já está posicionado e vai trazer o momento de oração para todos nós. Muito boa tarde, Pastor. Oi, muito boa tarde. Deus abençoe a sua vida e Deus abençoe a vida de todos os nossos amigos que todas as tardes nos acompanham nesse horário. você sabe que para nós é sempre um prazer levar até você o conhecimento de que existe solução para os seus problemas e que para todas as lutas que você está enfrentando tem sim uma saída. aconteceu na vida de Flávia. Ela nos procurou em busca de ajuda, estava desesperada, mas a partir do momento que ela passou a participar todas as sextas-feiras da sessão espiritual do descarrego, houve uma limpeza, uma purificação espiritual e a Flávia teve a sua vida completamente transformada. hoje ela vive em paz. Vamos acompanhar. Começou quando meu pai abandonou, nós quatro, quatro irmãs pequenas com a minha mãe. Daí a minha mãe se envolveu com o meu padrasto e casou com ele. E ele batia muito na minha mãe, tinha muito ciúme dela. E ele não trabalhava, então ele só fazia uns bicos para a gente comer e nem isso conseguia. Então a gente nunca conseguia pagar o aluguel. E ele já chegava batendo na minha mãe, batia muito mesmo, de machucar, de arrancar sangue. E isso a gente vivia atormentada, nós quatro irmãs, a gente vivia nos sofrimentos. Quando eu completei 15 anos foi quando eu comecei a me prostituir para comprar o que comer. Então na minha cabeça eu só conseguiria algo melhor como as minhas amiguinhas tinham se eu me prostituísse. Isso com 15 anos, porque eu achava que aquilo era o certo de fazer. Porque eu não tive a base. Como minha mãe foi muito pobre, meu padrasto só batia, só levava o essencial. E a gente nunca tinha nem para pagar o aluguel, então eu achava que isso era o certo de fazer. Então eu ia conseguir. Tanto é que eu conseguia para mim e ainda levava para casa. Eu fiquei nessa vida, graças a Deus, só dois anos. Que foi quando ocorreu o último despejo. Então, como eu mudei de cidade no último despejo, eu conheci uma senhora de idade que ela ia à Igreja Universal. Daí essa senhora vendo o meu sofrimento, eu contei para ela chorando muito, as minhas irmãs sem ter o que comer, vestir. Meu padrasto nessa altura já foi embora, abandonou a gente, só estava a minha mãe e nós. Então ela me fez um convite, ela falou, vamos para uma sessão de descarrego na minha igreja. E eu sem entender o que era, já tinha perdido tudo mesmo, não tinha nada que perder. Falei, vamos, vamos sim. Foi aonde eu fui nessa reunião e minha vida mudou a partir dessa reunião. Ali recebi oração forte, recebi a direção e ali o Espírito Santo me falou o que eu tinha que fazer para mudar de vida, para sair daquela situação. Hoje a gente tem uma vida de qualidade, a minha família é toda grata ao Senhor Jesus. Minhas irmãs todas são casadas, têm sua casa própria, todas têm sua família unida. A minha mãe mora comigo, nós comemos bem, vestimos bem, temos paz, que é o mais importante. Olha, quando os ponteiros se cruzarem, como você está vendo aqui, e apontarem para os céus onde está o Criador de todas as coisas, meio-dia, nós estaremos levantando um forte clamor e cobertura espiritual nessa sexta-feira em favor da sua vida e da sua família. Não falte. Meio-dia, aqui na nossa Catedral da Fé, teremos também as sete, teremos, aliás, tivemos as sete, tivemos as dez, teremos as três, as dezenove, mas a principal reunião, meio-dia e agora, próximo às dezenove horas, você é o nosso convidado. Eu aguardo você e sua família. Vamos agora com a dona Rogéria, Oração da Fé. Certamente você aguardava este momento com toda a sua fé, pois é, é o momento de determinarmos a mudança e a transformação. Nosso Deus e nosso Pai, nós estendemos as nossas mãos agora em direção ao teu povo, Senhor. Povo que se chama pelo teu nome e que clama neste momento, crendo que do mais alto céus, o Senhor nos ouve e atende. Então, meu Deus, que das nossas mãos saia um poder para curar, libertar, abençoar, transformar a vida do teu povo e que esta pessoa e sua família sejam completamente abençoados em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, meu amigo, creia, a bênção do Senhor está sobre você e a sua casa. Creia nisso. Nós ficamos por aqui. Até a próxima. Aguardo você na nossa Catedral Avenida do Cinco Internário, Centro de Itabuna, sete da noite, hoje, sexta-feira. Um abraço e até lá. Combinado, pastorzão. Até lá, hein? Vamos para o rápido intervalo na mão, você tem mais links ao vivo trazendo informações de toda a região. Chocalho nele! Tchau, tchau, tchau. Fica se a Bona chega, tem gente que fica, né? Parece todas as seis horas da tarde, as portas daquele lugar infernal abre, o cramuel sai e tem muita gente que perde a noção da vida. É alta velocidade com o veículo, bebe de maneira descompensada, bate mulher, bate o filho, briga com o vizinho. Que lindo isso, né? Não tem o final de semana tranquilo, com muita paz. Final de semana é para descansar, para estar com a família, né? Para relaxar. Faz como o Fábio aqui, ó, vai para os seus sítios na beira da praia, né? É. Fim de semana é para isso, é para descansar, para relaxar. Vai como ali, ó, meu nobre colega João, vai para a fazenda, Jaguari, vai tomar sorvete no final de semana, né, Maia? Pois é. Faz como Maia, que é minha colega, também, né? Fim de semana para descansar, relaxar, visitar os amigos, fazer uma boa viagem, é desse jeito, né, colega? É mais ou menos assim. Pois é. Deixa eu mandar um abraço aqui, pessoal acompanhando o Balan Geral, né? Doutor Edmilton Carneiro, presidente da OAB em Itabuna, meu beijo, muito obrigado, meu querido, pela audiência de todos os dias, o presidente da ordem. Forte abraço para o doutor Calazan, Geraldo Calazan, cadê você, Geraldinho? Beijo para Geraldo Calazan, advogado, e Geraldo Calazan, pai, lá na Secretaria da Receita Federal, acompanhando a gente. Rodrigo Barra também? Ah, doutor Rodrigo Barra, nunca mais ouvi doutor Rodrigo Barra, né? Gente fina, pensa num cara bacana. Grande abraço aí, muitos advogados que acompanham o Balanço Geral todos os dias. Eu vou que vou, que vou, que vou, eu tô legal. Na hora do ano. Vamos falando aqui, mande um abraço para a professora Raildes, beijo professora Raildes, advogada, coordenadora do curso de Direito aí da FTC, professora Lara Kawarque, professora Liz Deire Nobre, Clodovil Soares, tantos professores maravilhosos, beijo para os senhores, professores do Direito, Vamos falar do Axé da Sorte agora? Mai, por gentileza, porque o Axé da Sorte está demais, vem mudando a vida de muita gente e tem mais uma premiação dessa semana, antes da Mai falar, Fábio, vê ter a tela. O Axé da Sorte vai fazer você mudar de vida. No quarto sorteio dessa semana tem 100 mil, 100 mil, 100 mil reais em dinheiro para você realizar seus sonhos. 100 mil reais e mais, 3 mil no primeiro, 3 mil no segundo, 3 mil no terceiro sorteio e 20 prêmios e 500 reais no Giro da Sorte. E tudo na dupla chance de ganhar. Corra e compre já o seu, só custa 10 reais. Adquirindo o Axé da Sorte, você contribui com o GAC Subaía. E faça parte da nossa equipe de vencedores. Ligue ou mande mensagem, que faremos no seu cadáver. Você conhece aquela moça que falou o negócio? Conheço, sim. Querida, nós estamos falando de 100 mil reais no quarto sorteio, é isso? 100 mil reais estão no quarto sorteio para essa semana. Muito dinheiro, muito dinheiro. Primeiro sorteio temos 3 mil reais. No segundo, mais 3 mil reais. No terceiro, mais 3 mil reais. E no quarto, é a premiação sensacional. 100 mil reais. E não para por aí não, viu Tom? Temos mais 20 giros da sorte no valor de 500 reais cada. É para mudar de vida. Perfeitamente. E por falar em mudar de vida, o Axé da Sorte tem mudado a vida de muita gente. Pessoas que já adquiriram casa, dinheiro, carro, a vida de fato foi mudada completamente pelo Axé da Sorte. Isso mesmo. Inclusive tem o GAC, Tom, o antes e o depois do Axé da Sorte. Perfeito, perfeito, perfeito. Bem lembrado. E lembrando também, para você que está desempregado ou é aposentado, pensionista, não sei, de repente trabalha, fim de semana, durante a semana, tem um tempinho, tem a oportunidade de ganhar uma grana extra. Tem sim. Você que quer fazer parte da nossa equipe de vencedores, é só ligar ou mandar mensagem que faremos o seu cadastro. Entre em contato no número 739-9832-0235. E é simplesmente ter uma equipe lá preparada para te atender. No horário comercial, não é isso? Isso mesmo. Muito obrigado. Excelente fim de semana para você. Obrigado, Tom, para você também. Beijão. Tchau, tchau, gente. Domingo ela está de volta aqui com o Walter Machado e toda a equipe do Axé da Sorte. E a gente está torcendo por você. Axé da Sorte 100 mil, o quarto sorteio. Boa sorte. Aconteceu ontem a primeira etapa dos serviços do Unidos pelo Diabetes em Ação 2021. Realizado pela ONG Unidos pelo Diabetes, a ação faz parte da campanha Novembro Azul e conscientiza sobre a importância de prevenir e combater a doença. Fábio, até lá. Exame com alta tecnologia e resultado na hora. No primeiro dia de atendimento do Unidos pelo Diabetes em Ação, que ocorreu no Colégio Caique, pacientes que convivem com a doença tiveram a retina avaliada com este aparelho de inteligência artificial. O equipamento foi criado em São Carlos, interior de São Paulo, por este engenheiro. Esse aparelhinho permite fazer o exame de forma muito rápida. Em menos de um minuto a gente faz as fotos dos dois olhos do paciente. E tem também o sistema de inteligência artificial ajudando na triagem. Então a gente captura a imagem do olho e o sistema faz automaticamente esse diagnóstico e encaminha para o médico fazer a revisão. Centenas de pessoas também fizeram avaliação do pé diabético. O membro pode reunir uma série de problemas se os pacientes não estiverem com a doença controlada. Unidos pelo Diabetes em Ação, teve o apoio da Secretaria Municipal de Saúde. Todos os pacientes foram agendados e já recebem acompanhamento pelo Sistema Único de Saúde. Fizemos uma ação em conjunto com a atenção básica para que esses pacientes fossem selecionados nos quatro módulos assistenciais. Cerca de 1.200 pacientes, 400 por módulo, 300 por módulo, para que a gente pudesse fazer essa ação controlada, planejada. Então os pacientes vêm com o horário marcado, já estão com o nome na lista, já tem uma ficha pronta deles para que o atendimento seja ágil, que a gente possa manter a segurança e o distanciamento, para que os protocolos sejam seguidos em relação ao Covid. Cerca de 150 voluntários prestaram serviços na ação. Para o idealizador do projeto e presidente da ONG Unidos pelo Diabetes, o formato diferenciado este ano por conta da pandemia não impede que os tratamentos sejam realizados. Mas a gente teve que mudar, a gente teve que se readequar, a gente não podia deixar os pacientes sem atendimento. Então a gente trouxe a tecnologia, a gente trouxe a telemedicina para ajudar a gente, para ter menos voluntários, a gente manda esses resultados para a internet, para médicos de fora ajudarem a gente a laudar. A gente trouxe a inteligência artificial para ajudar a gente também. A gente está com tudo distanciado, a gente agendou os pacientes, não deixou a demanda aberta ainda, infelizmente. Para quê? Para a gente ter um fluxo contínuo, mais lento de pacientes, para que a gente não deixe aglomerar e consiga atender. 1.200 pacientes é uma quantidade para o Brasil, em época de pandemia, gigantesca. Esse é o maior do Brasil. As ações serão realizadas durante todo o mês. A gente vai deixar essa cidade toda azul. No dia 20, os pacientes graves daqui vão ser tratados na segunda fase, presencialmente, lá no hospital. E a gente vai fazer o tratamento com laser desses pacientes diagnosticados aqui, seguindo a sequência, porque não dá para fazer tudo no mesmo dia. A gente vai ter lives importantes durante a semana, que nós vamos divulgar aí com personalidades nacionais, para que a gente não tenha praça, mas a gente fala pela internet. E nós vamos ter um grande programa de televisão, da nossa balança geral, especial do mutirão, no dia 27. Então, não percam. A gente não tem a feira de saúde, mas nós vamos estar na casa de vocês. Esse é meu grande amigo, o doutor Rafael, que ele tem um carinho muito grande pela emissora, pelo balanço geral. Isso não é de agora, é de muitos anos. Certamente está em casa, eu lá, da esposa e do filhão, acompanhando o balanço. Ou está no hospital trabalhando, né? Ele não para aí com o exame de fundo de ouro, especialista aí. Doutor Rafael, que levou o mutirão para outros estados do Brasil, e até fora do Brasil, tem uma admiração e respeito muito grande pelas academias, pelas associações, pelas ONGs do Brasil afora, por vários especialistas, inclusive pelos seus professores, pelos seus professores, lá atrás, que vieram prestigiar e vêm todos os anos prestigiar esse grande mutirão. Eu repito, sem nenhuma sombra de dúvidas, esse é um trabalho social de grande relevância, desde o exame do pé diabético, rins, coração, o exame do fundo de olho e todo o acompanhamento que o hospital dá. Às vezes as pessoas acham que acontece o mutirão e é uma coisa pontual. Não, esse paciente é acompanhado no restante dos anos pelo hospital, pelos profissionais. A oftalmologia, os especialistas em angiologia, em pé diabético, coração, rins, é todo um trabalho envolvido. E por trás desse trabalho envolvido, tem os futuros médicos oftalm, tem enfermeiros, enfermeiras, tem advogados que estão ali para levar a informação dos direitos do diabético, tantos outros profissionais que são chamados voluntários do amor e se dedicam para fazer todo esse trabalho que você está vendo aí. Toca a música! Eu amei essa música com os nossos artistas regionais. Cuidado, saúde, controle e prevenção Você no centro do cuidado Unidos pelo diabetes em ação Cuida, cuida que a saúde muda Você pode cuidar Cuida, cuida que a saúde muda Cuida, cuida que a saúde muda Pois é, olha, não tenha dúvidas que se esse ano tivesse o programa lá no Beira Rio, quando abrisse o programa com essa música eu ia me emocionar, como todos os anos eu faço depois daqueles fogos, a música entra para a abertura do programa, é sempre uma grande emoção Então, Rafael, meu irmão, um beijo do coração, hein? Obrigado pela audiência E os demais, doutor Vável, tantos outros médicos aí, né? Queridos, que são também meus médicos e que me acompanhem aqui na Visão Meu beijo grande para todos eles Vamos falar aqui, ó Novembro Azul Se liga no recadinho especial dos nossos artistas Veja Uma vida melhor você vai levar Se souber se cuidar Cuidar do seu corpo e da sua saúde E assim enfrentar Cuida, cuida que a saúde muda Cuida, cuida que a saúde muda Você no centro do cuidado Saúde, controle, prevenção Você no centro do cuidado Unidos pelo diabetes em ação Cuida, cuida que a saúde muda Você pode cuidar Cuida, cuida que a saúde muda Cuida, cuida que a saúde muda É possível prevenir e controlar o diabetes com você No centro do cuidado Unidos pelo diabetes em ação Show! E eu estou aguardando você mandar para cá o vídeo da sua empresa Da sua casa, do seu apartamento Onde você colocou as luzes azuis Manda para cá Colocou seus funcionários Todos de azuis também, né? Colocou lâmpada azul na porta da loja, da casa Enfim, manda para cá Se você não viu, todas as noites A partir das 18 horas Escureceu A nossa torre da TV Cabralha Está toda iluminada Toda azul Linda mesmo E a cidade também está azul Você pode deixar a sua casa azul Repito Faz uma imagem Manda para nós Que a gente coloque aqui na tela Do Balanço Geral Combinado? Voltando de assunto Uma criança de apenas 4 anos Não consegue andar Nem falar A mãe sem saber mais a quem recorrer Entrou em contato com a nossa produção Para pedir o que? Ajuda A repórter Tarana Icácio Foi até a casa dela Para entender o que está acontecendo E a gente buscar uma solução para esse problema Preciso de você Na tela Pois é, Torribeiro Uma situação muito difícil mesmo Complicada Que a Evelyn já vem passando há anos Na luta com o Bernardo E ela está aqui do meu lado Para poder a gente conhecer um pouco mais Evelyn, boa tarde Eu queria que você falasse Conta um pouquinho para a gente Da história do Bernardo Do começo Quando o Bernardo nasceu Ele ficou dois meses e meio Amanhecendo o dia Chorando Chorava, 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 chorava Eu não sabia o que fazer Era para o médico O médico dizia É cólica Aí passava remédio Aí o Dar Tava remédio Aí passou Quando foi cinco meses Ele ainda tinha um pescocinho mole Ainda Não tinha firmeza no pescoço Era assim o pescocinho dele Aí passou Bernardo Aí endureceu o pescoço Aí depois Bernardo Demorou de sentar Levar para o médico Os médicos diziam que era normal Ah, é normal É até um ano, dois anos É assim mesmo Aí nada Aí demorou de engatilhar Vem engatilhar com dois anos Levar para o médico Ah, é normal Aí fez três anos Eu falei Não, não é normal Bernardo Não falar, não andar Vem engatilhar praticamente agora E dizer que isso é normal Aí eu fui Procurei Tive com a minha mente Para o CREAD Aí com esse neuro Que foi o único Que passou esses três exames Que eu estou com dificuldade Para conseguir esses três exames Espera aí então Antes disso Antes de você ir para o neurologista Você tinha passado por diversos pediatras Não é isso? Mas nenhum específico Era pediatra? É, era pediatra Já passei por pediatra Já passei por neuro Antes desse Já passei por psicólogo E você sempre teve a resposta De que estava com o desenvolvimento normal Da criança, não é isso? Ah, é normal É até dois anos e pouco É assim mesmo E aí foi indo E nada O Bernardo vai fazer quatro anos Já E está nessa mesma Resposta Agora que eu vim achar Mais ou menos uma resposta Que ele passou os três exames Mas os três exames Caríssimo Aí você foi Aí você foi lá Até o O neurologista Indicado pelo CREAD Que passou esses exames Quais são esses exames? O Beira A ressonância E outro que está ali Eu vou mostrar aqui Eu não sei falar muito direito o nome Esses três E além disso Ainda tem o de vista Que eu marquei pelo SUS Aí chegou lá A O fetamologista Falou bem assim Que eu tinha que procurar Outro Mais especialista Porque ela não entendia No caso dele não Aí me passou Um caminhamento particular Aí eu apreciei a consulta Era R$240 Aí eu falei assim Quando eu tiver Eu pago Que agora não tem como E esses exames Foram marcados Quando? Ah, tem tempo já Está aí Até vencido já Eu acho Os exames E até hoje Você não conseguiu Um encaixe Uma vaga para poder fazer? Não Estou na fila de espera Estou na fila de espera Para o tratamento dele No CREAD Que só faço Só fisioterapia Que está Meia lá Meia cá Agora ele precisa Do fono Do psicólogo E o neuro falou Que ele precisava Fazer esse tratamento logo Porque já fazia quatro anos E está atrapalhando isso Só que o mais importante São os exames Para saber o que ele tem Para poder cuidar melhor Então todo esse tempo Passando por diversos médicos Você não conseguiu Ainda fechar um diagnóstico Eles não conseguiram Fechar o diagnóstico Do Bernardo Só vão conseguir Através desses três exames Do resultado Que você ainda Não conseguiu fazer Pelo SUS É isso E como é que tem sido A vida com o Bernardo Porque você me falou Que ele faz fisioterapia Precisa de acompanhamento Com o fonoaudiólogo E também com o psicólogo E como é que tem sido Então o dia a dia Ele já tem quatro anos Tem quatro anos Aí Bernardo Eles cada dia que vai passando Ele está mais nervoso Mais agitado E não vai desenvolvendo E não vai desenvolvendo nada Porque a fisioterapia Que ajuda Mas está mais para lá Do que para cá O Criado entrou em reforma Aí ficou dois meses Acho que era dois meses Foi um mês e meio Depois trocou de estagiário Aí isso tudo vai atrasando O desenvolvimento dele E aí eu não sei mais o que fazer E ele sente algum tipo de dor Ou você falou que ele fica Muito irritado Mas ele sente algum tipo de dor Como é que é? Ele morde Ele não sente dor não Quer dizer Como ele não fala Eu que tenho que estar adivinhando Acho que dor não sente dor Mas ele fica mordendo os dedinhos Que já está desse tamanho Já os dedos Os dois Os dedinhos da mão Os dedinhos da mão Por causa do nervosismo E você Os médicos também não podem Passar nenhum tipo de medicação Como é que é? Não pode passar nenhum tipo de medicação Por quê? Além de não saber O que é que ele tem Não vai passar Sem ele saber O que é que ele tem Aí fica É muito difícil Muito difícil mesmo Eu não sei mais o que fazer não Já corri para tudo que é lado Já entrei Já dei entrada Até na defensoria pública E até agora Nenhuma resposta E quanto mais vai passando Meu filho vai crescendo Nenhuma resposta É uma situação Muito complicada Você ver o seu filho Desse jeito Eu só queria só Cuidar dele Entendeu? Fazer o tratamento dele Certinho Para que ele seja Uma criança normal Ele brinque Ele ande Ele fale Você não sabe O quanto Eu estou esperando Para andar e falar Quando eu vejo as crianças Tudo menor que ele Um ano Dois anos Andando ali E falando Meu filho nada ainda Isso é de cortar meu coração E ainda não tem E ainda não tem Nenhuma resposta Nenhuma Nenhuma Porque se tivesse Eu vou ajudar Mas aí Levo para lá nada Levo para cá nada Levo para lá nada Tem hora que Passa tanta coisa Pela minha cabeça Mas eu Me apego muito a Deus Sabe? Converso muito com Deus Eu chorei muito Muito mesmo Mas estou firme E forte aí Seja o que Deus quiser E Um apelo Evelyn O que você espera agora? O que você quer agora? Você quer fazer Esses exames No seu filho? Fala para a gente Eu quero fazer O sistema do meu filho Para começar O tratamento dele Finalmente O que ele tem Para poder Fazer Todos os procedimentos Que ele precisa Entendeu? Para que ele Eu posso ser Uma criança normal Eu sonho Com meu filho Andando Falando ali Eu sonho Mas A minha única esperança Eu falo Não, eu vou Chamar a TV Eu vou falar Porque eu sei Que um coração De Cristo Há de tocar Há de me ajudar Eu não Ajudar meu filho Porque é o que eu mais quero É ajudar meu filho Evelyn Muito obrigada Pelas informações A gente espera Muito Muito mesmo Poder te ajudar Poder ajudar o Bernard Para que ele tenha A vida Normal Para que ele Seja Finalmente Diagnosticado E vocês Consigam Viver Normalmente Viu? Então Ribeiro Eu retorno contigo Daí do estúdio Telefones Para você O telefone Para você ajudar Na verdade Já está na tela Que história Né gente 98896 9627 A Evelyn Marques História que emociona Todos nós Emociona todos nós Precisamos da sua ajuda Da sua colaboração A partir de agora Eu repito sempre Eu não entro Na campanha aqui Não é João Jaguarível Para a gente Não ter o resultado Positivo Como diz o meu irmão E amigo Orlando Cardoso O batalhão da solidariedade Essa expressão muito bonita Usada por Orlando Sempre entra em campo E é verdade O povão Começa logo a ajudar A última campanha Que fizemos aqui De imediato Para um tratamento A tireoide Daquela senhora De imediato Já tivemos a resposta Né A consulta que aconteceu Essa semana Isso é muito bacana A gente acompanhou Essa consulta Né Isso é muito bacana E agora Vem Esse outro caso aí Então precisamos Inteiramente Da sua colaboração Da sua ajuda Da sua participação Nesse caso também Eu tenho certeza Que já já Vamos ficar alerta aí Que já já O telefone chama aí Não tenho dúvida disso Se não ligar direto Aí para a Evelyn Vai ligar aqui Para a redação E falar com a Hortência Com o Jaguarível Não tenha dúvida disso Porque o povo O povo é bom O povo gosta de ajudar Né O coração é bom Médicos Empresários A população em geral Sempre entra Para ajudar E eu fico muito feliz Com isso Porque graças Sobretudo A Deus A Deus Eu repito Viu Fábio Aquilo que eu digo Todo tempo aqui Quando faço uma campanha Fábio Crislein Marinho Eu digo a mesma coisa Aqui todo tempo A gente vem para esse mundo Com um objetivo Com uma missão E a missão maior É ajudar o outro Gosto muito Da fala do Cristo Quando diz Amai-vos uns aos outros Como eu vos amei O que a gente está Prestando nesse mundo É de mais amor ao outro Não é verdade? Eu sigo essa máxima E acabou Essa é a realidade Amar uns aos outros Procurar amar Eu sei que eu nunca vou amar O meu semelhante Como Cristo amou A ponto de morrer na cruz Né Por nós Mas eu chego pelo menos perto De amar o outro Ser mais solidário Estender a mão Pergunta é O que é que você leva Dessa vida A não ser o seu espírito Que você tem que prestar conta Ao Criador Não leva mais nada Não leva mais nada Seus bens O seu carro Sua fazenda Tudo aquilo que você adquiriu O que é que você leva? Absolutamente nada Me lembro do radialista Paulo Meu colega Paulo Estava vendo ele Fazendo uma exposição Na igreja Assembleia Um dia desse aí E ele falou um negócio Que eu achei muito bacana Ele disse Eu tive covid E daí meu carro estava Na garagem de casa Os meus bens E eu pensei comigo Dizia a ele O que é que eu vou levar Se eu falecer? Né Naquele momento tão difícil E quantas pessoas Não tiveram esse mesmo pensamento Né A gente não leva nada daqui Pessoas Não leva nada Sua conta bancária Pode estar poupuda Como fosse Você não leva nada Seu carro bacana Você também não leva Sua fazenda Seus apartamentos Seu dinheiro Você não leva nada Não leva absolutamente nada Nós somos apenas Mordomos Administradores Daquilo que Deus nos dá E nos dá Pra gente Pra gente poder ajudar Pessoas como esta aqui Vamos ajudar? Conto contigo Uma hora e dezesseis Olha o recado agora pra você Daqui a pouco Daqui a pouco você vai ver Esse recado delicioso Né Delicioso Pra você que está almoçando Pra você que vai almoçar agora Ei Olha só Atenção Meus amigos de Vitória da Conquista Jiquié, Itapetinga e Tororó Ou cidades próximas Não perca essa excelente oportunidade De negócios Seja um distribuidor dos produtos Coroa Em sua cidade Liga agora no 739991-2609 O Grupo Coroa tem 88 anos de mercado Com a melhor experiência De sabor em refrigerantes Energético e água mineral O tratamento da água usada Em seus produtos é excepcional Ofereça a seus clientes Produtos de qualidade Com preço justo e credibilidade Que só os produtos Coroa tem Agora É prato da mão O olho da televisão E um copo geladinho De refrigerante e coroa É claro Aumente sua renda Colocando à disposição De seus clientes Produtos de qualidade Liga agora No 739991-2609 E seja um distribuidor Esses produtos Eu garanto Vem ser Coroa Você também O meu já está aqui Sabor laranja E eu vou tomar O meu refrigerante Coroa Delícia Jaguariva já memorizou ali Delícia Vou para o intervalo E volto Já Eu tô legal Na hora do almoço Põe no balanço geral Notícia e diversão Fofoca pro povão Repórter Levantando a medida Na hora do almoço Pode vir, pode chegar Vem, vem, vem Vem comigo até as duas da tarde Uma hora e vinte Pessoal Olha só Hoje eu vim aqui Falar pra vocês Sobre o famoso Implante dentário Então se você Ou alguém que você conhece Perdeu algum dente Por qualquer motivo A hora de voltar a sorrir Chegou Com a Clínica Dentista do Povo Você vai repor seu dente Ou dentes perdidos Com a melhor tecnologia disponível E com os melhores profissionais Do mercado O implante que você vai fazer Na Clínica Dentista do Povo É feito com peça de porcelana Que além de ser muito bonito E deixar seu sorriso maravilhoso Ele devolve a força Pra você poder machucar Com muito mais tranquilidade Chega de sentir dor Ou dificuldade Na hora de sorrir Ou de comer Vem pra Clínica Dentista do Povo Fazer o seu tratamento De implante E fique pronto Pra curtir As festas de final de ano E o melhor E o melhor é que você Faz todos os procedimentos Dentro da própria clínica Sem precisar E fazer exames Em outros lugares Espero o programa acabar E corre pra Clínica Dentista do Povo Agora você pode fazer o seu implante Silmara Souza retorna ao vivo Aqui na nossa sala de jornalismo Pra dar mais detalhes Sobre o assalto Que aconteceu hoje Em Clínica No bairro São Caetano Né, Silmara? Isso mesmo, Tom Ribeiro Por volta das 11h13 da manhã E a gente aqui agradece, claro Viu o pessoal do setor de operações E inteligência Da Polícia Militar de Itabuna Cedendo então as imagens Para que a gente possa mostrar Para a população O fato que aconteceu Por volta das 11h13 Clínica odontológica Bairro São Caetano Aqui na cidade de Itabuna Quando um adolescente E um homem Entram, Tom Ribeiro Em uma loja Na verdade Nesse estabelecimento Inclusive o adolescente Está armado E de imediato Eles fazem aí Eu acredito que a atendente A moça que está Inclusive recebendo ali As pessoas que estão No local E a gente percebe Em uma das imagens Que essa atendente Permanece sentada no chão Por muito tempo A informação é que teria sofrido É o terror psicológico Por parte dos assaltantes Eles teriam levado Um aparelho celular Mas a informação é que Esse aparelho celular No valor de 8 mil reais Teria sido Essa primeira informação Olha a arma Olha a arma inclusive Ele ostentando a arma Mostrando realmente Não era um momento De muita movimentação Nesta clínica odontológica Mas a gente percebe O desespero deles Atrás de dinheiro Inclusive enquanto um Vai levando o celular De uma das vítimas O outro Começa a mexer Em todas as gavetas E ainda manda Que a vítima Permaneça sentada Essa vítima Que inclusive teve Um primeiro contato Já com o pessoal Do CETA e da Rotam Que estiveram no local Logo após terem sido Acionados As características Foram passadas Inclusive na nossa Primeira participação A polícia teria recebido Informações das características Teria ido em até Uma área aqui na cidade De Itabuna Ali na Rubis 4 Mas não conseguiram Localizar esses indivíduos Já que a primeira informação É que eles estariam Naquela localidade Então aconteceu Esse assalto aqui Na cidade de Itabuna Foi muito rápida A ação inclusive Dos assaltantes Neste momento Inclusive As diligências Continuam Não somente No bairro São Caetano Mas em outras áreas Também Mas é claro Tom Ribeiro Que com as vestimentas As roupas que estão vestindo Ou até mesmo As características Que estão sendo mostradas Neste momento Através do balanço O que a gente pede Que o pessoal da polícia Está pedindo inclusive É que se alguém Tem informação De onde eles possam Estar escondidos Neste momento Que possa estar Entrando em contato Com a polícia E trazer as informações Inclusive foram Bastante agressivos Faziam ameaças O tempo todo Ficou marcada A imagem inclusive Em que a jovem Que está como atendente Ela aparece sentada No chão Ela teria sido obrigada A permanecer sentada E com o rosto Com o rosto ali Olhando apenas para o chão Não poderia olhar Para nenhum dos lados E imagine o terror psicológico Que essa jovem Não passou No momento Que ficou aí Na mira da arma Ou mesmo No poder desses assaltantes Logo em seguida Diz que não demorou Nem três minutos A ação deles Acabaram deixando O estabelecimento Quando de imediato A polícia militar Foi acionada E a gente está Na guarda de mais informações Mas vocês vão acompanhando A ação A ação Criminosa De dois assaltantes Aqui na cidade De Itabuna Hoje 11 e 13 da manhã Em uma clínica odontológica Bairro São Caetano E inclusive Um celular No valor de 8 mil reais Teria sido levado Nesta situação E ainda Mostrando realmente Que teriam agido Colocando realmente A vítima como refém Não seriam as vítimas Mas pelo menos A atendente De quem foi levado Também o aparelho celular Ficou por muito tempo Sentada E a gente vai percebendo O desespero deles Em buscar dinheiro Nas ações criminosas E hoje Cada vez mais agressivos Porque a informação É que esse Que está com o boné Inclusive O tempo todo Ameaçava Caso a jovem Abrisse a boca Para reclamar de algo E a gente fica imaginando Agora neste momento Como está Essa jovem então Que saiu para trabalhar E infelizmente Tem que receber No estabelecimento De trabalho A ação de dois marginais Tom É Mas está aí A ação da polícia Polícia sempre Atenta E daqui a pouco Esse problema Vai ser resolvido Obrigado Silmara Agentes de endemias De Itabuna Estão utilizando O novo Larvicida Em formato de comprimido Mais eficiente A repórter Tainan Ela acompanhou o caso E vai contar a história Toda para nós Agora na tela Na casa da Maílis Nenhum foco de dengue Foi encontrado Pelos agentes de endemias E é sempre assim Afinal de contas O cuidado Para evitar a doença É diário Dá para perceber Nos detalhes As garrafas de vidro Por exemplo Ficam com a abertura Virada para baixo Para evitar O acúmulo de água Principalmente Em períodos chuvosos A gente sempre evita Deixar vasos Com água Principalmente Nessa época da chuva A gente evita Deixar vasilhas Garrafa pet Peneu Também Aqui no quintal Como o quintal É bem grande Então a gente evita Muito deixar Coisas que dá Para armazenar água Na hora de fazer O tratamento No reservatório De água Uma novidade Ao invés Do antigo Larvicida Em pó Agora É utilizado Uma pastilha Parecendo um comprimido Que quando colocado Em contato Com a água Uma parte Começa a efervescer O novo Larvicida Tem apresentado Uma alternativa Mais eficiente No combate Às larvas Do mosquito Da dengue Mostrando resultados A partir de duas horas Após o uso É um larvicida Mais eficaz A gente já vê A evolução Do produto Dentro de duas horas Enquanto O avicida antigo Que nós estávamos usando Que era o Piroproxfen A gente tinha que ter 15 dias Para poder estar Vendo o resultado Ele é um produto Não é químico É biológico Então Como assim Antes a comunidade Tinha medo Ah não coloca Esse pozinho Na minha água Porque eu não posso beber Então esse não é químico Esse é um produto biológico Não faz mal A saúde de ninguém Essa é a novidade Que nós temos aí hoje E como é que funciona Queria que você explicasse Para a gente Então Ele é uma cápsula A metade dele É enfervescente E a outra metade É mais Durabilidade maior Que ele fica no reservatório Durante 60 dias Essa parte Enfervescente Que nós acreditamos Que é essa Que nos traz O resultado de imediato De estar matando As larvas Num depósito Onde se encontram As larvas De imediato E assim E Como é O uso Desse lavicida A cada 200 litros De água A gente usa Uma cápsula Do produto A maior novidade Dessa tecnologia É que o novo Larvicida É feito de material Biológico Orgânico O que proporciona Um menor impacto Ambiental E também garante E também garante Mais segurança Para os profissionais Que trabalham Diretamente Com esse produto A diferença De trabalhar Com esse novo Larvicida É porque O efeito residual Desse novo Larvicida Aqui Ele está sendo melhor As lavas Nós vemos Que temos Um retorno Muito mais imediato Do que o outro E em questão Do manuseio Porque esse daqui Também é facilidade A cada 200 litros De água É um comprimido E aí A facilidade Que nós encontramos Para trabalhar no campo É bem melhor Do que o outro Mas nenhum Desses esforços Diminui a responsabilidade Da população Em ajudar No combate Ao Aedes aegypti A Yasmin Sabe bem disso Eu jogo tudo No lixo Não faço nada Assim Porque senão Isso Evita mais A dengue Pois é Vamos ter cuidado Dengue é muito sério Também Gente É uma notícia boa Os professores terão Reajuste salarial Na cidade de Léus O repórter Renato Santiago Voltou vivo Com mais informações Sobre essa boa notícia Não é Renato? É verdade Viu Tom? Porque é uma classe Que merece Todo o nosso apoio Todo o nosso respeito O governo municipal Está fazendo sim Esse reajuste salarial Em todos os aspectos Aqui Dos funcionários públicos E é claro A classe dos professores Com certeza Foi alcançada Ao meu lado Para discorrer mais Sobre esse assunto A secretária de educação Eliane Oliveira Ela vai falar mais A esse respeito Boa tarde secretária Boa tarde Renato Boa tarde a todos Agradecer Por você estar aqui E por Tom Ao ser aprovada Ao ser aprovada Ela foi sancionada Ao ser sancionada Foi publicada Num diário oficial E aí sendo publicada Num diário oficial Foi o que nós fizemos O arquivo estava pronto Mandando para pagamento Isso foi um reajuste De janeiro a junho De 5,31% Isso No município de Léus E aí eu fico preocupada Às vezes Renato Porque nós sabemos Do que passamos no passado Em 2016 O salário de um professor Efetivo Graduado Pós-graduado E até comestrado Era 2.620 Hoje É 5.071 Isso variando De professor De classe também Então É um governo Que trabalha com transferência A gente não deixou De cumprir O reajuste Que era o retroativo Porque Já saiu o reajuste No mês De outubro O que faltou Foi o repasse Do retroativo De janeiro a junho Que fizemos hoje Mas fizemos depois Que uma lei foi aprovada Que se trabalhamos Com transparência Precisaríamos dessa lei E é dizer que Além de Investir no profissional De educação Em formação Em cursos A gente também está investindo Em reforma Nas reformas das escolas Nós Requalificamos E reformamos 42 escolas Mas também Estamos agora Requalificando Mais 28 Você lembra De Piaçaveira Não lembra? Isso Você esteve lá Então nós estamos Só na zona rural Hoje Nós estamos reformando Lagoa Encantada Retiro E os anos iniciais Que é da Tulia Então a gente tem avançado Não só Na parte estrutural Mas também na parte Financeira E também na parte Emocional também Que a gente tem atendido Esses profissionais Para poder Trabalhar com eles E se sentir melhor Porque assim Doutor Ela falou Com relação A variação Dos salários Dos professores Gira em torno De 2.113 reais Em infração A 5.031 reais Devido a especialização Pós-graduação Mestrado Enfim Aí que vai fazendo Então a diferença A gente percebe Secretária Que Léus Está indo Favorável Ao crescimento Aqui da região E Léus Tem se destacado E agora Essa cidade Se destaca Mais ainda Com o governo municipal Se preocupando Com o servidor público E quando se fala Em professor Porque agora Vocês ainda estão Trabalhando Enfim Da forma híbrida Isso explica Para a gente Como está funcionando Aqui em Léus Renato Lembrando que No passado Quando a gente Diz no passado Que o nosso passado Já é o nosso Que é dos 4 anos Anteriores Até 2016 Nós ficamos Com o salário congelado Por 10 anos 10 anos 10 anos Nem o repasse Do governo federal Nos repassávamos Eu não esqueço Dos 130 dias Na porta da prefeitura Alguém esquece O 2 mil profissionais De educação Do município de Léus Já esqueceu Porque eu não esqueci E é por isso Que lembro hoje Que nunca existiu Um governo como esse Que o valo alimentação Nosso Era de 130 Em 2017 Em janeiro Hoje é 500 reais Não é muito Mas faça Um levantamento Como nós fizemos Um gráfico Mostrando Que em 10 anos Seu salário Ficou congelado É notória mudança A mudança E 8 anos O valo alimentação Era 130 Hoje é de 500 reais Hoje é de 500 reais Existe um governo Que se preocupa Com a educação Do município de Léus E nisso O nosso Agora o nosso processo De retorno Estamos com o híbrido 50% dos alunos Na semana 50% na outra semana Porque nós trabalhamos Com crianças De 3 anos De educação infantil Do 1º ao 5º Do 6º ao 9º É já 1 E é já 2º Então a gente Resolveu Em comum acordo Com o conselho E com Todos os profissionais De educação Voltarmos No presencial A partir de fevereiro E tudo Vai dar certo Eu tenho a certeza disso Ok secretária Muito obrigado Pelas informações Está aí A senhora falou Realmente bem Particularmente falando A gente ainda não viu Nesse governo Greve de professoras Na porta da prefeitura Reivindicando Situação salarial Isso é muito bom É ou não é Torrembeiro Voltamos ao estúdio É com você Sem sombra de dúvidas Grande abraço A professora Eliane Que é a secretária De educação Da prefeitura de Léus Permita um abraço Para ela aí Viu Renatão Gente boa Guerreira Viu guerreira aí Aí vira madrugada Trabalhando Viu Vira madrugada Trabalhando aí É ela É o amor de pessoa Tem um carinho Um respeito muito grande Por ela E por toda a categoria Grande abraço Renatão Obrigado aí Bem professora Aliás eu tenho um carinho Para os professores Muito grande né Se eu estou aqui Graças ao divino Mamãe E os professores né Mamãe porque me colocou Na escola né Né minha mãe E aos professores Aos professores Tem um respeito muito grande Eu sou da época Entrar na sala de aula Professor entrou Fica de pé Fica de pé Para receber o professor Eu sou dessa época E é maravilhoso demais Eu sou da época De moral e cívica né Preste atenção No que vou falar agora Para você Você já experimentou Erra Vatil Erra Vatil É um produto natural Com ervas da flora brasileira Que são utilizadas Para os benefícios Da saúde Desde a época Dos nossos avós Com Erra Vatil Você elimina A má digestão A zia Gastrite Refluxo Colesterol alto Gordura no fígado Retenção de líquido E vários problemas Que vem De alimentos irregulares Comece hoje mesmo A tomar Erra Vatil Depois das primeiras refeições E veja a diferença Olha só Você já conhece O Erra Vatil Um suplemento alimentar Inovador O Erra Vatil É um suplemento 100% natural Em líquido Com ingredientes Com propriedades Que auxiliam No tratamento De doenças como Rins Fígado E coração E tem uma desintoxicação Total do seu organismo Trazendo assim Uma melhora Considerável em doenças Como diabetes Colesterol alto Hipertensão Prisão de ventre E problemas digestivos Tenha em sua casa Agora mesmo O Erra Vatil E aproveite Todos os seus benefícios Para a sua família Erra Vatil Você encontra Nas lojas O baratão Dos naturais Farmácias E casas Do ramo Eita bom na região Experimente hoje mesmo O Erra Vatil Eu tenho lá em casa Viu Riva Mar Eu tenho e tomo Não só tenho como tomo O Erra Vatil Vamos para o intervalo E eu volto já 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 de volta com o Balanço Geral Olha só Com relação ao garotinho Viu Fábio O garotinho Que não fala Não anda Não é isso E que precisa De uma consulta médica É Renato o garotinho Né? Bernardo É Bernardo O garotinho Da batéria Que eu mostrei Agora há pouco Que a Thay não fez Foi na casa da família Muito obrigado A Ana Aroni Já manteve contato Da regulação Com a família Cadê os aplausos O Raimundo A Ana Aroni Da regulação Essa guerreira Que eu amo muito Já manteve contato Aqui com a gente Com a produção Com a família E já vai agendar E já vai agendar A consulta E todo o encaminhamento Para essa criança Esse é o melhor presente Que eu posso receber Na sexta-feira Ana Aroni Beijo no teu coração Só Deus Para recompensar As coisas boas Que você tem realizado Com a sua equipe Na regulação Eita felicidade Esse garotinho Não anda Não fala E a família Chega e chora Porque não tem como Já recorreram Bateram em várias portas O problema Já sendo resolvido Coisa bacana Obrigado Ana Aroni Beijo no coração Mais uma vez Deus lhe proteja E a família É agradecer Ao divino Ao divino É ele É ele É ele Não tem ninguém É ele E acabou Uma hora e quarenta e um Veja o vídeo Que nosso telespectador Nos enviou agora Imagens da tela Para você Gente Essa é a rua Primeiro de maio Prolongamento Da Trinta e dois No Parque Boa Vista Tá assim Nessa escuridão Com dois postes Que queimaram Já tem oito dias E tá desse jeito aqui Já tá difícil Na questão da segurança Com a rua Iluminada Agora imagine você Nessa escuridão Né? Tá difícil Bora lá prefeito Vamos ver aí A questão Da iluminação Pública Porque a gente Paga né A gente paga Por isso Não merecemos Viver as escuras A escuridão É no Parque Boa Vista Atenção Souza Vamos lá Souza Eita Bom né Sul da Bahia Vamos chegar lá Volta na escuridão E reclamando com razão O Acheira Região De hoje Vai mostrar Uma modalidade Esporte Que tem ganhado Os estádios E quadras De esporte Pelo Brasil É o chamado X1 Já jogou X1? Já? É semana retrasada João? Você é um jogador Itano Você já ouviu falar Sobre o X1? Se nunca ouviu falar Vai conhecer agora Vamos ver a reportagem Da tela Quando se fala em esporte aqui no Brasil O país é eclético Várias modalidades Vários tipos de esportes Que o brasileiro Ele pratica Isso a gente não tem dúvidas Mas é claro que a paixão nacional dos brasileiros É sim um futebol Seja ele o futebol de campo Ou o futebol de salão Em quadras Como a gente está aqui agora E o Acheira Região Vem mostrar uma nova modalidade Que nasceu há pouco tempo Não tem nem dois anos É o X1 Testa, testa Ficou um pouco curioso Para saber o que a gente está falando? Eu vou mostrar um pouquinho para você Agora No Brasil o esporte nasceu em 2020 Na região norte em Tocantins E está se espalhando em todo o país É denominado X1 Porque a disputa é entre dois jogadores E os goleiros em cada lado É o chamado desafio testa a testa Hoje o X1 ele é composto por um jogo de dez minutos cada tempo Sendo que o goleiro ele não pode sair da sua área Ele tem que ficar somente só para defender E o atleta ele sim ele vai ter que fazer o que? Ele tem dez minutos na sua partida Ele pode ficar os dez minutos conduzindo a bola para um lado, para o outro E é onde ele vai achar o seu melhor momento para poder atacar e finalizar com o gol E o adversário vai também ter que defender essa estratégia que o atleta adversário está fazendo E no X1 o que potencializa mais é o que? É você ter uma boa resistência, um bom preparo, um bom raciocínio O que você vai fazer, porque ali é só você e você Em Itabuna já houve competições envolvendo vários atletas O Fabinho é um deles O atleta é experiente Já jogou em seis clubes de futebol Como o Itabuna e o Aracruz O jogador já foi campeão intermunicipal Segundo o atleta, a experiência ajuda na nova modalidade Tenho experiência profissional, passei em seis clubes Sou campeão intermunicipal, disputei brasileiro também Então ajuda muito essa experiência nessa nova modalidade que é o X1 O goleirão aí é o Felipe Tem 16 anos Para o adolescente, o X1 requer muita precisão, agilidade e domínio Exige muito preparo físico e segundo muita coragem também Coragem, porque o chute é forte o chute Vai cada bomba que você fala É agora que minha mão vai embora Mas aí você cai nela É, tem que ir, tem que botar em prática Você vai fazendo nos seus treinamentos Podendo evoluir cada dia mais O Marcelo se diverte no esporte Parece até fácil encarar a nova modalidade O esporte é uma modalidade muito diferente Requer muitas características de um atleta Com mobilidade, força, finalização, resistência É um esporte que você tem que se dedicar bastante para poder disputar Olha, se é de resistência e força que precisa Então meu amigo, tem tudo a ver comigo Com certeza Fui desafiado aqui, hein O Marcelo, aquele menino ali, acho que não estava a jogar muito não Não sabe quem eu sou, meu amigo Fabinho, segura aqui, vamos lá Fui desafiado, vou lá É, mas quando eu pensava que estava me dando bem Olha aí a realidade Não é fácil não, viu Mas olha, o professor daqui, o treinador O Marcelo Marcelo, fala a verdade Como é que eu me saí aí? Se saiu bem, foi bem, muito bem mesmo Tá vendo aí? E aí, Fabinho Dá para se tornar um atleta aí do X1? Se você se preparar na parte física vai dar tudo certo para você Tá certo, eu achei na região Valeu! Vamos lá Sim, Renato aí Como é que foi? Você desempenhou bem aí no negócio aí? Só levou Só levou? Não é isso Mas fez o gol, a modalidade é nova também no Brasil Só tem dois anos, né? Você fez quantos gols, seu João? Ah, eu fui lá torcer Ah, você foi torcer pelo... Ah, com o Juliano Olha o Renato aí, vamos ver, vamos ver Ah, olha lá Tá, tá Não, ele tem mais jeito do que eu, Renato Ei, Renato Meu Deus Olha para aí Jesus amado, meu irmão É Ah, peraí, peraí, Renato Você está de brincadeira Chega, chega, chega Faz isso com o meu repórter Vem comigo Uma hora e quarenta e oito Eu vou para o intervalo Já já tem a venenosa Eu e Silmara Até já, hein Eu já estou aqui com a minha colega Silmara Sousa Porque a hora mais venenosa do seu dia Começa agora Seu veneno é cruel, beijo Tudo beleza? Tudo ótimo Acho que na próxima semana Vem de rosa e amarelo Para combinar aí com a bichinha Viu, com a venenosa Gostei, gostei da ideia Bacana, bacana Erasmo Viana é o sétimo eliminado De A Fazenda 13 Rapaz, e o pior, viu Mais uma disputa com o Rico O Rico vai permanecendo cada vez mais na Fazenda Mais uma disputa com a Solange Gomes Com o que ele discutiu a semana toda E vocês acompanham agora um pouco dessa eliminação Dá a sensação que dá para cortar o ar com a faca aqui Estamos por um fio de conhecer o sétimo peão eliminado Ou a sétima PO eliminada O Rico tá são e salvo felizão lá na sede E agora a disputa é entre o Erasmo e a Solange Curiosamente, eles que protagonizaram aí Uma discussão daquelas essa semana Meus amores, chegou a hora O público votou muito e decidiu Quem continua na Fazenda 13 Lutando dia após dia Para chegar na grande final da competição Quem o público deu mais uma chance Para voltar para a sede E para ter mais uma semana De alívio Ou de conflito Ou de conforto Quem o público escolheu Que fica na Fazenda 13 Mais uma semana É você É você Solange Parabéns a você, Solange Por mais esse presente do público Parabéns E olha que a semana toda foi de barraca entre eles É verdade A Solange chegou a dizer A Solange chegou a dizer ao Erasmo o seguinte Você é um homem agressor de mulheres Você é um homem agressor de mulheres Aqui o seu comportamento já diz tudo E quando eu sair da Fazenda Isso pesou, né? Isso pesou E quando eu sair da Fazenda Eu vou contar que tipo de homem é você Olha só Meu Deus Muitas acusações, viu? Agora o Rico se descontrola Ao expor atitude polêmica Em quem? Esté? É isso, a nossa baianinha, né gente? Já me chamou de respeitoso Fora as pessoas que estão no meu lado Desrespeitosa É você Que você é noiva lá fora E ao bim noco Eu nunca vi Eu nunca vi Mas você fica alisando o bil Que eu já falei pra você Olha, que ridículo, velho Rapaz, vou dizer um pouco pra você aqui A coisa ficou complicada pra Esté Inclusive o próprio noivo dela Fez uma publicação Fez uma publicação dizendo, viu? Que não está gostando mesmo Do comportamento dela na Fazenda, né? Essa questão do que o Rico citou aí Mas também pediu, Tom Que as pessoas, na verdade Alisava com amizade, gente Contato, né? Está ali dentro O doivo dela chegou a dizer o seguinte Que essas atitudes de alisar um outro homem Não estava agradando ele Mas que não queria Que é, João? Você não gostaria, não? Mas que não queria, na verdade Que isso se tornasse em algo Para que as pessoas pudessem fazer O linchamento da pessoa fora, né? Fora ali da rede social Estava indignado com o que as pessoas falaram O que eu sei é o seguinte O clima pesou entre a Esté A Baiana, a Esté E também o Rico E o Rico vai mostrando cada vez mais Que gosta de um barraco também, viu? É complicado, viu, gente? Gosta, viu? Se a gente estivesse lá na Fazenda Com esse beijinho que você me dá Ia arreder também Ia arreder Ia arreder Ia dar problema, né? Já dá, né? Já querem criar problema? Oi! Bruna Marquezine causou polêmica na web E possui escolha para a fantasia E Halloween A enfermeira sexy O Conselho Regional de Enfermagem Disse que interpretou de uma forma muito ruim Ela ter vestido nessa roupa de enfermeira Para participar de uma festa de Halloween Agora, alguns enfermeiros se manifestaram Dizendo, gente, que eles tinham tanta coisa para lutar Que não acharam nada ofensivo Ou seja, algo que dividiu opiniões Algumas pessoas questionaram E como as pessoas vão vestidas, às vezes, com roupa de militar Ou, às vezes, também com roupa de bombeiro E vocês não fazem nenhum tipo de questionamento Por outro lado, né? O pessoal da Enfermagem, Nedo Corém Falou que achou absurdo Inclusive, a Bruna Marquezine já apagou essa postagem Que tinha feito Eu não achei tão ofensivo assim, né, gente? Mas se o pessoal, né? Os enfermeiros não acharam nada demais É que é o povão que comenta É complicado a situação Mas tem que comentar alguma coisa Eu acho que o Conselho tem que se preocupar É lutar por melhorias na categoria, né? Luan Santana, subinadores Declara Encontrei a minha o quê? A minha ilha A minha ilha Você chama a Thaís de sua ilha? Não Eu chamo do meu mar Olha Se compara Se compara Meu território Deixa de machismo Se fala que é o mar, meu filho Thaís, você tá bem da vida, meu filho Porque o homem que chama a mulher de mar Já disse Mas é a coisa mais linda que existe, né, gente? Tem nada mais belo Você não pode, meu território É brincadeira E ele disse o seguinte Minha ilha É aquele lugar que eu encontro conforto Encontro paz Ele que estava separado Eu também gostei, viu? O Luan Santana, na verdade É um menino muito recluso Ele não gosta de exposição em rede social Achei muito lindo Criticaram o Luan Santana Porque ele dava benção, né? Benção ainda ao vovô e à vovó E ele disse que vai continuar fazendo isso Eu dou benção à minha mãe Porque foi a educação que ele recebeu em casa E agora, com a namorada Ele falou o seguinte, né, gente? Depois do fim do relacionamento Tá feliz da vida agora E quer curtir e aproveitar bastante Coisa boa, hein? Eita! O Silo Ferrari dá o ok Dá o que falar, né? Desculpa aqui Dá o que falar Após descer em um guindaste Na festa de aniversário Eu vi Beijo pro Silo, inclusive, viu, Silo? Agradecendo aqui o convite, né? Ah, é o Silo, é? É o Silo Ferrari Descendo no guindaste, né, gente? E olha a fantasia dele, viu? Do Halloween, viu? Segunda-feira à noite Festa bombando Com os nossos artistas regionais participando Eu amei a fantasia do Silo, né? Amei a fantasia do Gilmar também Tem uma galera aí O pessoal do... Deixa eu ver aqui A Cris Mel Tava com a fantasia linda Eu meio pra Cris Mel Encontrei lá no hospital de óleo Ela faz parte aí, né? Muito simples Linda simples Ah, é um amor de pessoa, Cris Cris Mel, meu beijo pra você, viu, Cris? E o Silo, que se esbaldou Ele falou que foi uma festa, realmente Que ele tava aí no aguardo, né? Tava esperando Comemorou bastante, né? Você sabe que Cris e Silo são amicíssimos Muito, muito Até porque o Silo, ele fez parte do Lordão, né? E a Cris também faz E já fez também Então eles têm esse entrosamento muito legal, viu? Beleza Vamos mandar beijo pro povo? Vamos sim Tem uma senhora que não perde o balanço geral Dona Pureza Beijo, meu amor Eu gosto da Dona Pureza O São Paulo, no bairro São Caetano Beijo pra senhora Beijo do abraço, viu? E a titia da Marcele, que é esposa do meu filho Tiago Dona Pureza Pronto, Dona Pureza, beijão Beijo, beijo E também pra... Rita Ribeiro, é isso? Rita Ribeiro A mãe da Paula Da Paula Espínola Ah, da Paulinha Espínola, gente Moradora do Pontalzinho Nada pelo programa Não somente a mamãe, como a Paulinha também Me encontramos essa semana Paula é um amor de pessoa Essa mulher é lindona, viu? Dona Rita, ó, briga, briga, mas briga pra defender o tom Pra defender o balanço Beijo, Dona Rita Que coisa boa, continua defendendo E o tamanho da Paula Espínola Parabéns também, né? O Eduardo Ribeiro Cavalho, é isso mesmo, gente? Vitória da Conquista Olha que pose do Eduardo Ribeiro, gente Faz aniversário amanhã, viu? É amanhã, festa, hein, Eduardo, hein? Que legal Eu quero um pedaço de bolo, Eduardo Felicidades pra Dona Lourdes do Monte Alto também Beijo, Dona Lourdes, parabéns Comemora bastante Cadê Dona Lourdes? A gente tem foto dela pra gente comemorar? É, tem senhor, né? Ô, gente, sentadinha, né? Fala aí! Beijo, meu amor Beijo, meu amor, pra você, viu? Que não perde o balanço geral todos os dias E a cadeira cativa do programa Tem mais gente? Quem é, gente? Dereck, é isso mesmo? É Dereck Júnior Dereck Júnior? É Ai, que delícia, Deus do céu Olha a figura Tô apaixonado, viu? Que coisa mais linda, gente E olha a pose, viu? Tá preocupado pra caramba, né? Boleto vencendo Tá bem preocupado Aquele olhar de preocupação pela vida Aniversário também de Márcia Batista, gente A esposa de Roberto Alves Roberto Alves, né? Márcia, beijo pra você Parabéns, muita paz, muita saúde pra você Felicidades também, Tom Pra Isabel, né? Aqui, Roberto Alves Roberto, já passou por aqui isso, viu? Já, assim, trabalhando aí no... Né? Na segurança aqui da emissora, viu? Ah, tá Felicidades pra Fátima Ah, tá, sei Você que é Roberto, sei É isso Felicidades pra Fátima Rosa também Cadê a Fátima, gente? Beijo pra você Fátima, Fátima é a intercessora da minha mulher E aí Eu digo uma coisa pra você Aí, ó O Fatinha Beijo, Fatinha, pra você Eu digo pra você Faz aniversário em sexta-feira É tudo de bom, viu, gente? Fátima, amor de pessoa, hein? Felicidades também pra Marisa Completando hoje mais o Onde de Vida Cadê a Marisa? Olha toda na produção, viu? Já vai badalar hoje Que ninguém é bobo nem nada, né? Parabéns pra Fátima Cadê a Fátima? Cadê a Fátima? É a mesma Fátima, não? Ah, é outra Outra Fátima Beijão, meus amores, pra você, viu? Deus lhe proteja Vamos, estamos por aqui, não é, Sertão Ribeiro? É, essa semana chegou Isabel, Isabel também tá por aí Isabel, beijo pra você, tá? É, você viu? Até segunda